...de número 47 da 48ª. Alguma objeção? Nenhuma, presidente. Não, presidente. A juíza Camila Moreira de Castro comunicou que vai se ausentar da sessão às 10h45, porque vai presidir a reunião do Colégio de Ouvidores. A partir desse horário, o juiz Rogério Feitosa Carvalho volta, vai substituí-la. Doutora Camila, a senhora vai permanecer nesse processo, né? Vou sim, vou ficar até... Eu estou dizendo assim porque a senhora sabe que esse julgamento com sustentação oral e amplos debates pode passar das 10h30, mas aí a senhora não pode se ausentar, né? Porque senão... É, tudo bem. Está bem? Não, estou só dizendo e convido o doutor Roberto Soares Bucão para o assento na corte em substituição ao eminente decano, doutor Roberto Viana. Presente, não é, doutor Bucão? Eu estou aqui presente. Então, eu vou anunciar o primeiro. Recurso eleitoral número 0600-691-907. 2020-606-0030. Processo prioritário, coro completo. Origem a Caraú. Relatório do advogador Raimundo Nonato Silva Santos. Recorrentes. Recorrentes. Marcos Robério Ribeiro Monteiro. Advogado André Garcia Cheirei Silva e outros. Recorrentes. Ana Flávia Ribeiro Monteiro. Francisco Bispo Parnaíba. Também advogado é o doutor André e outros. Recorrida. A coligação para a Caraú continua crescendo. PDT, PSD, PT, MDB, PTB, PP. Advogado Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho e outros. Assunto. Ação de investigação judicial eleitoral. Eleição 2020. Abuso de poder econômico. Captação ilícita de sufragio. Com a palavra, o eminente relator. Muito obrigado, desembargador presidente. Bom dia mais uma vez a todos. Eu indago dos advogados. Se dispensam o relatório, a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Sim, eminente relator. Pois não. Eu devolvo a palavra então ao nobre presidente. Obrigado. Aqui pela ordem de inscrição, quem está inscrito em primeiro lugar é o doutor André Cheireis, representando as partes recorrentes. Então, doutor André, vossa excelência tem o horário regimental para apresentar suas razões. Com a palavra, vossa excelência. Obrigado, eminente presidente, desembargador Inácio. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar também o eminente relator desbargador Raimundo Donato, o doutor Jorge Malmenstein, doutor Eduardo, doutor Roberto Bucão, doutora Camille, doutora Davi, doutor Davi, todos com quem tive a oportunidade de despachar também esse processo, assim como a doutora Lívia, muito atenciosa nos despachos e cuidadosa com seus pareceres, os servidores aqui presentes, advogados. Bom dia a todos. O caso, excelências, trata de uma AIG que foi movida em face da prefeita eleita, Ana Flávia, no município de Acaraú, o seu vice-prefeito e o deputado federal Roberto Monteiro, cuja procedência da AIG declarou inelegível o deputado federal e caçou o mandato da prefeita e vice do município de Acaraú, com base em suposta captação ilícita de sufragio e abuso de poder econômico. Para delimitar o cenário fático inicialmente, excelências, é importante mencionar que a inicial se lastreou exclusivamente numa gravação em que se imputa um diálogo supostamente envolvendo o seu deputado federal Roberto Monteiro e uma pessoa que foi descrita na inicial como aspas mulher. O que a inicial tentou deduzir do conteúdo dessa gravação foi uma possível compra de votos, como assim consta na inicial, em que haveria uma promessa de um emprego em troca de apoio político. A despeito da fragilidade do conjunto probatório inicial, confirmado pela perícia que foi trazida ainda na primeira instância apontando a descontextualização, a possível montagem e a incapacidade de se auferir à autenticidade do conteúdo daquela gravação, a AIG foi julgada procedente, como eu mencionei. E agora, em sede recursal, trazemos, antes de tudo, uma preliminar que gostaríamos de submeter a apreciação de vossas excelências quanto à nulidade dessa gravação ambiental. A doutora Lívia, muito cuidadosamente, em seu parecer, trouxe um precedente que essa corte recentemente apreciou nesse ponto, que foi o Recurso Eleitoral 06163859-2020, sob a relatoria do doutor Davi, em que essa corte firmou um entendimento, naquele caso, sobre a licitude da gravação que lastreava os autos daquela AIG, e o doutor Davi, muito criteriosamente trouxe na sua emenda alguns parâmetros doutrinários sobre o que se deve entender em relação a essas gravações ambientais para efeito de licitude, não daquela prova. E um trecho disso em meta traz a seguinte compreensão. 5.1. Na gravação ambiental, não há interferência de terceiros, sendo a conversa captada por um dos interlocutores sem a ciência do outro. Destarte, consoante e visto acima, os tribunais eleitorais pacificaram o reconhecimento da licitude em regra de tal prova que é obtida em ambiente privado ou público. Por outro lado, acerca da interceptação e da escuta ambiental, diferentemente do que ocorre com a gravação ambiental, é necessário diferenciar se a gravação se do ambiente público ou privado, pois o resultado da licitude da prova não será o mesmo. Ou seja, Excelências, a distinção do ambiente público ou privado, ela só tem lugar no caso das escutas e das interceptações. No caso de gravação ambiental, que é aquela feita por um dos interlocutores, é indiferente se o ambiente foi público ou privado, porque via de regra ela se considera lícita. O que diferencia essa gravação ambiental da escuta e da interceptação, conforme decidiu essa corte, é a captação feita por um dos interlocutores. E por isso, naquele caso, esse tribunal decidiu o seguinte. Ainda consta na emenda relatada pelo eminente doutor Davi. Logo, inexistindo em caso a demonstração da autoria da mencionada gravação, assim como das circunstâncias em que a mesma foi obtida, cadeia de custódia da prova, resta dúvida se houve ou não a participação de terceiro, não havendo como precisar se o caso em textilha se refere à gravação ambiental, escuta ou interceptação ambiental. Por conseguinte, não há como precisar se o caso exigia ou não a autorização judicial precedente dos TRS. Embora a doutora Lívia, no seu parecer com a devida vênia, tenha entendido que o contexto da gravação que aportou nos autos possa levar a crer que foi um ambiente público e, por isso, é uma coisa ilícita. Nós ressaltamos que, assim como naquele caso, essa discussão do ambiente público ou privado ela só tem lugar quando há a captação por um dos interlocutores, o que aqui não foi demonstrado e, além de demonstrado, não foi nem referido na inicial. A inicial não disse que a gravação foi feita pela mulher, que não foi identificada, ou por algum terceiro que não se conseguiu arrolar como testemunha. Há simplesmente um diálogo degravado, supostamente, entre o deputado Robério e, aspas, mulher, que não se sabe, inclusive, se sequer é eleitora do município de Acaraú. Então, Excelências, não nos parece de menor importância que essa corte siga esse mesmo entendimento no precedente citado, também no caso concreto, porque o cenário fático, embora possa existir essa distinção que a doutora Livre salientou do ambiente público e privado, é o mesmo no que se refere a esse aspecto decisivo da não identificação da autoria, da gravação e, mais gravemente, de um dos interlocutores. Então, antes de tudo, suscitamos essa preliminar no recurso de declaração de nulidade dessa gravação ambiental e isso é o desentrenamento dos autos. Mas, muito embora superada essa preliminar de nulidade da gravação, o fato é que, no mérito, assim como opinou a doutora Lívia, essa prova, por si só, não vai ser capaz de comprovar, sequer minimamente com um mínimo de segurança, a conduta imputada aos promovidos e suas graves sanções, consequentemente. Isso porque, como eu mencionei, as perícias apontam que não há como se aferir com nenhum grau de confiabilidade à idoneidade do suposto diálogo transcrito. Isso porque, excelentes, as perícias que realmente são feitas nesse tipo de gravação ambiental para ter o nível de segurança necessário que a Polícia Federal faz diretamente, primeiro, exige que se apresente o aparelho no qual se fez a gravação ambiental, para que isso permita extrair o arquivo original e a íntegra do que foi captado. Mesmo nós, que podemos ouvir o áudio que está anexado nos autos de uma maneira leiga, digamos assim, podemos perceber que há possíveis cortes e edições que potencialmente descontextualizam o que está ali em discussão. E essa foi a compreensão, inclusive, que a doutora Lívia, tendo cuidado de ouvir a gravação, apontou no seu parecer, porque vozes sobrepostas, inclusive as vozes sobrepostas, foram apontadas pela única testemunha de defesa que foi ouvida como possivelmente dela, que no curso da instrução confirmou que o suposto diálogo que estaria sugerindo uma possível compra de votos, na realidade estava se dando num contexto de um diálogo completamente lícito e natural de campanha, em que se propunha que uma pessoa trabalhasse como ativista na campanha. Só restam dois minutos, viu, doutor André? Perfeito, excelência. Obrigado pelo lembrete. Então, a única prova que foi produzida em juízo pela defesa, além dessa perícia, foi a oitiva de uma testemunha de defesa, que tentou trazer alguma luz sobre o distorcido diálogo trazido aos autos, que comprovou que aquilo que se deformava em favor de uma possibilicitude era uma simples tradativa para a contratação de um ativista. Então, não há como subsistir essa narrativa com base unicamente nessa gravação distorcida, sem autoria e sem sequer identificação de interlocutor, a consistência necessária para a consumação de uma captação de sufragio, que foi o que foi pedido pela inicial. E, apenas para finalizar, excelência, a condenação pelo abuso de poder econômico também não deve subsistir por nenhum aspecto, porque, apesar de ser uma obviedade falar que o abuso de poder econômico necessita um dispêndio econômico desproporcional, que eu não vou cansar vossas excelências lendo o precedente nesse sentido, que eu já consignei nos memoriais que eu fiz chegar a vossas excelências, no caso, não há sequer indicação de que foi custeado um centavo quanto a essa conduta que, supostamente, teria desencadeado o abuso de poder. Tanto é assim que a acusação não pediu condenação por abuso de poder, porque, quando muito, houve essa promessa de um emprego para trabalhar na campanha. Então, uma promessa, por si só, eventualmente não envolve nenhum custo. E, por essas razões, a excelência se pede pelo total provimento do recurso na preliminar para que se reconheça a licitude da prova e, subsidiariamente, no mérito, ainda que não se acude a preliminar, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a age em relação aos provos. Agradeço a atenção de vossas excelências. Ok, doutor André. Eu agora vou chamar, vou conceder a palavra ao doutor, ao doutor Paulo Sérgio Gomes de Andrade, pela parte recorrida. Doutor Paulo, o senhor tem o prazo regimental para sua sustentação oral. Com a palavra. Obrigado, excelência, oportunidade em que o saúdo, nobre desembargador, doutor Inácio Alencar, pré-clausos julgadores, doutor Procuradora Federal Eleitoral, nobre colega, diligente, doutor André Xerês, demais colegas que nos assistem, os eventuários da Justiça que também presenciam esta sessão. Então, eu vou trazer aqui a bairra, excelências, as razões da parte recorrida neste recurso eleitoral em que a parte recorrente contesta a decisão da doutor juiz da 30ª Zona Eleitoral de Acaraú, que acertadamente julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral, reconhecendo a prática de captação ilícita de sufragio com abuso de poder econômico por parte do recorrente Marcos Robério Ribeiro Monteiro, que é esposo e primo da então candidata e hoje prefeita eleita Ana Flávia Ribeiro Monteiro, que também é recorrente, e Francisco Bispo Parnaíba, e tornando os três recorrentes inelegíveis por oito anos. Tal recurso, excelências, não merece prosperar. O cerne da questão vessa basicamente na captação de uma conversa envolvendo o recorrente Marcos Robério Ribeiro Monteiro e eleitores de Acaraú, e restou incontroverso durante a instrução, quando se ouviu à interlocutora presente no colóquio, que a autoria de tal conversa seria do recorrente Marcos Robério Ribeiro Monteiro. Portanto, incontroverso a tal autoria do então recorrente, em que tentou captar ilicitamente sufrágio, quando prometeu emprego futuro. Esse emprego, tanto foi promessa, como foi concretizado. A própria parte recorrente, junta com o seu recurso, o ato de nomeação da testemunha interlocutora ouvida nos autos. Ela foi nomeada no dia 5 de janeiro de 2021, em seguida à posse da então prefeita eleita de Acaraú. Frisa-se, a testemunha ouvida nos autos, interlocutora na conversa, foi que, na conversa em que houve a promessa futura de emprego, foi nomeada no dia 5 de janeiro de 2021. Houve a promessa de emprego, houve a concretização da promessa. Isso, excelências, data máxima vem de discordar do nobre colega advogado, é, fere o núcleo do artigo 41A da lei 9.504 da lei das eleições. Qual seja, dar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de dar-lhe voto, bem ou vantagem pessoal, de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. Excelências, é, para nós operadores do direito, está bem claro, bem cristalino a ofensa ao núcleo do artigo 41A, sendo bem objetivo, excelências, excelências, restando bem objetivo e restando em controvérsia a materialidade que ensejou na contratação da interlocutora que esteve presente na promessa de emprego, na autoria do recorrente, o deputado Marcos Roberto Ribeiro Monteiro, a ciência por parte da recorrente Ana Flávia Ribeiro Monteiro, que nomeou a interlocutora no dia 5 de janeiro de 2021, como assessora especial de seu gabinete. Então, excelências, muito breve, objetivo, nós aqui, é, pugnamos pela manutenção da sentença de piso, muito bem abalizada, é, em tótono, é, para que se julgue, para que cace o mandato da prefeita eleita Ana Flávia Ribeiro Monteiro, do vice-prefeito Francisco Bispo Parnaíba, tornando inelegível o recorrente Marcos Ribeiro, Marcos Roberto Ribeiro Monteiro, Ana Flávia Ribeiro Monteiro e Francisco Bispo Parnaíba. São as nossas razões, excelências, muito obrigado. Ok, doutor, vou retornar a palavra ao que a gente relatou. Uma rapidíssima questão de ordem, que é muito importante quanto a esse fato. Esclarecimento de fato, excelência. Pois não. Doutor, doutor André, o senhor não está aparecendo o áudio agora, agora sim, vá, fale. Bem breve, excelência, e realmente, de fato, com todo o respeito ao doutor Paulo, que me antecedeu, a testemunha não era uma interlocutora, ela disse que presenciou o diálogo, a interlocutora é uma pessoa anônima e não foi prometido nada à testemunha. O que aconteceu é simplesmente que ela ocupa um cargo em comissão, só para deixar claro as circunstâncias fáticas, excelência, obrigado. Doutor Paulo, tem alguma consideração sobre a questão de ordem? Excelência, num depoimento da testemunha, que inclusive veio aos autos por parte dos recorrentes, ela é bem clara que ela é uma das interlocutoras, excelência. Ok, agora essa questão de ordem é motivo, é matéria de prova, para ser examinada no mérito, porque o relator já está, o relator já examinou o processo, razão por que eu considero a questão de ordem? Incabível, porque se é matéria de mérito, vossa excelência já falou dos seus memoriais, doutor Paulo, o nosso, o Ministério Público já teve conhecimento, então deixamos o nosso relator apreciar quanto julgamento do mérito, porque isso é matéria de mérito, não é o problema das testemunhas, até da qualificação de testemunhas. Com a palavra o eminente relator. Senhor, senhores, senhora, presidente, muito obrigado aí aos dois advogados pela sustentação oral, belíssimas sustentações. Eu, apenas para ser justo, quem inaugurou essa tese, partiu dessa premissa que o advogado está levantando, foi a juíza. Nos autos não há esse diálogo entre esta pessoa que está empregada, que foi empregada e o investigado. Não existe essa conversa. A conversa dele foi entre uma pessoa não identificada, essa pessoa não foi identificada, tanto é que o Ministério Público também toca nesse ponto. Então, para poder deixar bem claro, e o nobre advogado, só para eu não me esquecer, o advogado está invertendo os fatos. A verdade não é essa, pelo menos o que tem no processo, eu não li isso aí, eu não vi. O áudio, são três pessoas do áudio, o deputado, essa senhora, que foi empregada, e a outra pessoa. A promessa de emprego teria sido para a terceira pessoa não identificada, e não para essa pessoa aí. É bom que fique bem esclarecido isso. Quem partiu dessa premissa equivocada foi a juíza. E, para o tanto, a V. Exª vai analisar no acordo, não é isso? Mas é para não esquecer, desembargador presidente, e também só para deixar esclarecido para os colegas que vão julgar, e a colega, a doutora Camille, o que não é a realidade do que tem, pelo menos o que eu ouvi na fita, e o Ministério Público também ouviu. Não foi esse, o diálogo não foi esse aí, não. Eu vou, senhor presidente, eu vou, então, passar a enfrentar... São duas preliminares que foram suscitadas. Uma primeira preliminar, ela diz respeito ao julgamento ultra petita. Então, eu vou enfrentar cada uma das preliminares, e eu pediria ao presidente para colocar em votação, uma a uma, o que aí fica melhor da gente trabalhar. Então, senhor presidente, no caso em comendo, cuida-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença do juízo da 30ª zona eleitoral, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral, caçando o diploma dos investigados Ana Flávia Ribeiro Monteiro e Francisco Bispo Parnaíba, aplicando a estes multas no valor de 27 mil fios e declarando a inelegibilidade de Marcos Robério Ribeiro Monteiro pelo prazo de oito anos. A primeira preliminar, em sede de preliminar, foi aduzido pelos recorrentes à realização de julgamento extra petita, por entender que a investigante não pugnou pelo reconhecimento do abuso de poder, e sim, tão somente pela captação ilícita de sufrágio. Entretanto, sem maiores dificuldades, verifica-se que em toda exordial se constata a expressão, e expressamente fica mencionado tanto o requerimento diz respeito à inicial, à exordial, tanto diz respeito à captação ilícita de sufrágio, como também do abuso de poder político. Some-se a isso, constado o pedido da inicial, o pleito de condenação dos investigados, um fundamento também no artigo 22 da lei nº 6490, ou seja, abuso de poder. Aplicação ao caso do enunciado 62 do Tribunal Superior Eleitoral. Eu rejeito, então, a preliminar. Passo, então, para o presidente, o desembargador Inácio, em relação à preliminar. Estou rejeitando, senhor presidente, a preliminar. E aí, senhor relator, como vota o doutor Roberto Soares Bucão? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que não precisa nem uma análise profunda da inicial. A análise superficial da inicial já nos permite concluir que realmente existia também essa pretensão de aplicação, se fosse o caso do abuso do poder também, né? Então, eu entendo que realmente, e até nas alegações finais, isso é ratificado, acompanho o relator na preliminar. Doutor Escoça Fava. O eminente relator na preliminar, senhor presidente. Doutor Davi Sombra. O eminente relator, senhor presidente. Doutora Camille. O eminente relator. Doutor Jorge. Também com o relator, senhor presidente. E eu também acompanho o relator na preliminar, e vou proclamar o resultado. Primeira preliminar, preliminar de julgamento, tuta petita rejeitada a unanimidade da corte. Pode prosseguir, senhor relator. Pois não, presidente. A segunda preliminar e última diz respeito à ilicitude da prova. Os investigados, ainda em sede de preliminar, culinaram pelo reconhecimento da ilicitude da gravação apostada ao feito, tendo em vista não ter sido comprovada a autoria da gravação. bem como ter sido esta realizada por terceiro não interlocutor, sendo as demais provas ilícitas por derivação. De acordo acerca do tema, e a despeito da questão ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, excedi-se que o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido da ilicitude da gravação ambiental gravada por um dos interlocutores. Eu trago aqui como precedente o terceiro recurso especial eleitoral número 15967, acordo com a relatoria do ministro Edson Fachin, publicado no DJ no dia 26 do 5 de 2021. Esta corte, em recente precedente, que foi citado agora por um dos advogados em relação a um processo de pacajus, do qual o doutor Davi foi relator, esta corte, em recente precedente, considerou ilícita a gravação acostada ao feito, tendo em vista a não identificação do autor da gravação e tratasse de gravação ambiental em ambiente privado. TRE, aí no recurso eleitoral, 0600-638-59-2000, de relatoria do doutor Davi, que foi agora, no dia 14, a publicação, 14 do 6 de 2021, muito recente. No caso em comento, assim como no precedente desta corte mencionado, a autoria da gravação não foi identificada, não se sabendo, assim, se teria sido gravada por um dos interlocutores ou por um terceiro, o que poderia avocar a licitude ou ilicitude da prova, de acordo com as peculiaridades do caso. Entretanto, na espécie, apesar de não ter estado identificado no feito o autor da gravação, ainda que considerássemos tratar a gravação de escuta ou interceptação ambiental realizada por terceiro, verifica-se pela prova pericial acostadas pelos próprios recorrentes que referida a gravação realizou-se em espaço aberto. Tal conclusão é confirmada quando da oitiva da testemunha Maria Ivonei de Ferreira, quando esta afirma ter participado da conversa e que esta teria ocorrido quando o investigado Marcos Roberto Ribeiro Monteiro realizava visitas às residências das pessoas em Acaraú. assim, distingue-se o presente caso do precedente desta corte, devendo a gravação em comento ser considerada lícita, ao meu ver, tendo em vista ter sido realizada em ambiente aberto, ainda que considerada realizada por terceiro não interruptor. De sorte que, neste caso, na segunda preliminar, eu voto no sentido de que a prova ela é lista e eu estou a rejeitar a preliminar. É como voto, presidente. Ok, senhor relator. Como voto o doutor Bucão? Senhor presidente, eu vou votar o relator na preliminar. Como voto o doutor Scorza Fava? Senhor presidente, é uma situação bem interessante em que o eminente relator traz um elemento bem pontual para justificar a licitude da prova e robustecer o distinguish no caso de Pacajus. De forma que, comprovado que, havendo prova robusta de que a gravação se deu em um ambiente aberto e não privado, eu acompanho na íntegra a sua excelência ressaltando apenas essa questão, essa distinção com o processo de Pacajus. É como voto. Ok, doutor Scorza Fava? Doutor Davi? Obrigado, senhor presidente. O embarrador Armando Donato fez uma distinção muito evidenciada. Inclusive, eu tive a curiosidade de escutar aqui o áudio. Eu não tenho dúvida que foi em ambiente aberto. Tem um laudo também nos autos nesse sentido. E aqui no áudio eu percebi que barulho de carro ao fundo também tem um barulho de uma música. não sei se é um digno de campanha mas dá para nitidamente perceber que existem outros sons que nos levam à conclusão de que ali era um ambiente aberto pelo qual a distinção está evidenciada e muito clara com relação ao precedente recentemente julgado por essa curta. Então, eu acompanho o relator e deixo para eliminar também, senhor presidente. Ok, doutor Davi. Doutora Camille Castro? com o eminente relator. Com o relator, senhor presidente. Doutor Jorge? Senhor presidente, eu vou divergir do relator por entender especificamente que não há como estabelecer claramente no presente caso se a gente está diante de uma gravação ambiental ou de uma interceptação ambiental diante da impossibilidade de identificação de quem gravou. Mesmo que se trate de ambiente público aberto há uma necessidade de que pelo menos um dos interlocutores tenha consentimento tenha conhecimento e consentimento de que a gravação está sendo gravada para que se caracterize a gravação ambiental. Me veio à mente aqui o exemplo inclusive do combate à máfia nos Estados Unidos em que a única forma de descobrir os crimes era por meio de gravações realizadas em postes públicos porque todas as conversas são realizadas em ambiente público mas ainda nesse caso havia necessidade de ordem judicial por se tratar de interceptação porque os interlocutores não sabiam que estavam sendo gravados e portanto havia uma invasão daquele diálogo que era digamos assim não há o direito de terceiros ouvirem não me pareceu nesse caso que se tratou de um discurso público de uma reunião pública porque eram poucos interlocutores eram apenas o doutor Marcos Robério o deputado e mais duas ou três eleitoras razão pela qual me parece aqui que seria fundamental para que a gente pudesse analisar se essa prova é lícita ou não saber se de fato essa gravação foi proveniente de alguém que participou diretamente do diálogo porque senão há um risco aqui de a gente estar validando uma prova fruto de uma interceptação ambiental o que é obviamente havia necessidade nesse caso de ordem judicial para validá-la então eu vou divergir quanto a esse ponto seu presidente ok doutor Jorge e eu vou acompanhar o relator por entender que a prova não foi ilícita e vou proclamar o resultado segunda preliminar de ilicitude da prova rejeitada por maioria retorno a palavra ao eminente relator pois não senhor presidente muito obrigado agora já no mérito senhor presidente a investigação ação de investigação judicial eleitoral acumulada com representação por captação ilícita de sufragem prevista no artigo 22 da lei número 6490 acumulada com o artigo 41A da lei número 9504 97 superadas as questões iniciais de logo cabe destacar que apreciando a inicial conclui-se que apresenta demanda englobação de investigação judicial eleitoral e representação por captação ilícita de sufragem tendo em vista a competência cumulativa do juiz eleitoral em sede de eleições municipais para apurar ambos os ilícitos diferentemente do que ocorre nas eleições gerais onde o abuso de poder é apurado originariamente originariamente pelo corregedor regional eleitoral e as representações apuradas pelo juizado juiz auxiliar dessa forma devem ser avaliados os fatos sob o prisma de ambas as ações ou seja apurar-se houve a compra de votos nos termos do artigo 41A da lei 950497 e apurar-se a conduta também constitui ou consistiu em abuso de poder em gravidade suficiente a avocar as sanções previstas no artigo 22 da lei 6490 conforme consta da exordial a referidação foi proposta sob o fundamento de suposta prática de captação ilícita de sufragio e abuso de poder perpetrado pelo deputado federal Marcos Rogério Ribeiro Monteiro em benefício de sua esposa a então candidata ao cargo de prefeito do município de Acaraú ora também representada Ana Flávia Ribeiro Monteiro desta forma o suporte legal para a presente demanda encontra-se no artigo 22 da lei complementar 6490 e artigo 41 da lei número 9504 de 97 aí aqui tem a descrição eu trago aqui o artigo o artigo de lei eu não vou fazer a leitura que todos nós já sabemos para comprovação do alegado a investigante acostou ao feito tão somente uma gravação da suposta captação ilícita perpetrada pelo então deputado federal acompanhada de ata notarial e perícia do áudio realizado pelo pelo perito Maurício Carlos Menezes de Brito de acordo de logo de logo convém destacar que apesar de lista gravação acostada ao feito verifica-se que esta refere-se a trecho de uma conversa com evidentes cortes pelo menos do início e fim da conversa dificultando assim a compreensão do contexto existente reduzindo sobre maneira o seu valor probante conforme bem destacado pela procuradoria regional eleitoral entre aspas o que pertine a autenticidade e integridade da captação de áudio ambiental que embasa de forma exclusiva a imputação verifica-se a existência de elementos que prejudicam a idoneidade probatória do arquivo constante dos autos já fechado já que foram suprimidos trechos de diálogo no início e no final maculando assim a análise do contexto da conversa verificando-se os laudos periciais acostados ao feito por ambas as partes identifica-se que ao se comparar o áudio com estes a transcrição do laudo apresentado pelo investigante não se encontra completa assim para melhor compreensão da questão segue a transcrição do inteiro teor da gravação constante do laudo em verbos aí aqui eu transcrevi os trechos da conversação e aqui tem um trecho que diz eu acho que tem que fazer uma reflexão no processo político né se quiserem trabalhar com a gente eu pago é adiantado ó e aí Dedé aqui balançou e continua é para ganhar o resto do mês todinho adiantado e dar uma oportunidade de emprego de alguma coisa né que tem que pensar lá na frente a gente tem que pensar agora não gente os meninos aí nem para emprego que quem já está segurando os empregos só ó o que está trabalhando mais ou menos isso e aí eu agora continuo no no voto em controvérsios dos autos que a referida conversa realmente ocorreu e que participou dela o investigado Marcos Robério Ribeiro Monteiro conforme se verifica na oitiva da testemunha Maria Ivone de Ferreira foi a única testemunha ouvida de logo verifica-se que se restringiu a investigação apesar de afirmar na inicial que recebeu diversos áudios e vídeos a acostar essa única gravação para comprovar os ilícitos eleitorais alegados sequer rolou testemunhas ou identificou os eleitores supostamente envolvidos não tinha testemunha da parte requerente a tese da investigante fundamenta-se na oferta de dinheiro e emprego em troca de votos um fundamento nos seguintes trechos do diálogo falado pelo investigado Marcos Robério Ribeiro Monteiro em verbos repete é para ganhar o resto do mês todinho adiantado e dar uma oportunidade de emprego entretanto conforme bem destacado pela procuradoria regional eleitoral entre aspas a única testemunha ouvida em juízo devidamente compromissada Maria Ivone Ferreira relatou haver participado do diálogo e que não houve pedido de voto em troca de emprego na prefeitura mas sim a apresentação dos projetos de campanha especialmente do hospital ao ser indagada sobre o trecho quiser ir trabalhar logo com com a gente eu pague adiantado afirmou a testemunha que houve sim mas que Marcos Robério se referia a um convite para a eleitura trabalhar na campanha o que não foi aceito o fato é confirmado pelos trechos do próprio diálogo a seguir aí nos trechos do diálogo então está chamando a gente para trabalhar não estou dizendo aí para trabalhar na campanha não tem problema não é inaudível aqui aí continua com relação ao trecho da gravação em que é dito dá uma oportunidade de emprego de alguma coisa né asseverou a testemunha que tal trecho se referia a gestão futura e a empregos futuros não eram ofertas mas sim reflexões sobre a competência da candidata Ana Vládia em atrair empresas e investimentos para o município de sua gestão em sua gestão de logo cabe ainda suscitar ter restado o alegato pela investigante que a promessa de emprego foi cumprida já que a testemunha Maria Ivoneite Ferreira trabalha hoje na prefeitura municipal como contratado tal fato foi inclusive um dos fundamentos da sentença da magistrada da cor entretanto verifica-se que em seu depoimento foi repisado pela testemunha que antes mesmo da conversa travada na gravação já trabalhava como voluntariamente para a campanha da então candidata Ana Flávia Ribeiro Monteiro e que não havia recebido qualquer oferta de dinheiro ou emprego pelos investigados em seu depoimento é afirmado categoricamente que ela própria procurou os investigados para trabalhar na campanha como apoiadora voluntária desta forma havendo a negativa de oferta de emprego por parte da testemunha não há como se deduzir que o emprego desta hoje na prefeitura foi cumprimento de pagamento de promessa pelos investigados ademais repita-se que a testemunha é firme em confirmar que não houve qualquer oferta de dinheiro ou de promessa de emprego futuro para as pessoas presentes na conversa do áudio some-se a isso que para a configuração da captação ilícita de sufrágio deve ser o eleitor supostamente cooptado identificado ou identificável não havendo nos autos sequer comprovação de que as pessoas envolvidas na conversa eram eleitoras do município incrementando ainda mais a tese de fragilidade do conjunto probatório aí nesse caso aqui eu cito aqui um precedente da nossa corte e pinço aqui só o essencial no precedente da nossa corte foi citado um julgado do TSE da relatoria da ministra Tereza Maria Tereza de Assis e diz o seguinte o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que entre assos para a configuração do crime de corrupção eleitoral além de ser necessária a ocorrência de dólar específico ou seja obter ou dar o voto conseguir ou prometer abstenção é necessário que a conduta seja direcionada a eleitores identificados ou identificáveis e que o corruptor eleitoral passivo seja a pessoa apta a votar esse julgado foi realizado em 15 de 3 de 2018 é o recurso criminal 17730 relatoria aqui do doutor Cássio Felipe Góes Pacheco e eu continuo no meu voto desta forma caracterizada a captação ilícita de sufragem menos ainda descaracterizada a captação ilícita de sufragem menos ainda é possível reconhecer a prática de abuso de poder por parte dos investigados bem ponderado pela procuradoria regional eleitoral quando destaca que ante a presença de circunstâncias geradoras de dúvidas acerca da autenticidade e da integridade na captação de áudio ambiental impossível se sustentar o reconhecimento da prática de abuso de poder político e aplicação das gravosas sanções previstas no artigo 22 14 da lei complementar número 6490 o que por óbvio exige a ser probatório robusto e suficiente para se extinguir para se atingir a capacidade eleitoral passiva dos recorrentes bem como os mandatos para os quais alguns deles foram eleitos concluir acrescentou o parquê ainda que ainda que restasse comprovada a promessa de emprego a uma única eleitora entre as inexistindo nos autos qualquer indicação de generalização desse tipo de procedimento de discurso motivo pelo qual tal fato não ostenta a gravidade suficiente para macular a normalidade da legitimidade do pleito naquela circunstância eleitoral bem como a isonomia entre os candidatos o que é necessário para caracterizar o abuso de poder econômico nos termos do artigo 2216 da lei 6490 lei complementar destaque destaque é ser disso que a configuração do abuso de poder deve vir escorada em prova robusta e em contexto da gravidade da conduta apta a malferir a legitimidade do pleito o que não existe nos presentes autos essa é a linha de entendimento do tribunal superior e deste regional se não vejamos eu pincei aqui um julgado eleições 2018 grave regimental TSE recurso ordinário impugnação de mandato eletivo e eu pincei aqui o necessário imprescindível para a configuração do abuso de poder prova em contexto e contundente da ocorrência do ilícito eleitoral inviabilizada qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e presunções precedentes esse julgado eu pincei aqui um recurso ordinário eleitoral a obra do ministro Alexandre Moraes o recurso foi o 0600 00603 e a data do julgamento foi 2 de 2 de 2021 ainda deste ano também tem outro julgado aqui recurso eleitoral este aqui da nossa corte conforme a jurisprudência do tribunal superior eleitoral a caracterização do abuso do poder econômico não pode ser fundamentada em meras presunções e deve ser demonstrada acima de qualquer dúvida razoável por meio de provas robustas que demonstrem a gravidade dos fatos precedentes esse aqui já foi nosso do doutor francisco eduardo escossafava rs ara num recurso eleitoral número é trinta e um cento e cinquenta e dois datado de trinta de janeiro de dois mil e dezoito então senhor presidente demais colegas é chegando ao fim assim diante da fragilidade do acaboço probatório outra medida não resta se não reformar a sentença questionada e afastar as sanções ali aplicadas tendo em vista a não configuração ao meu ver da captação ilícita de sufragio tampouco o abuso de poder o abuso de poder nos autos então senhor presidente suposto voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral para reformar a sentença de primeiro grau afastando as sanções ali aplicadas é o meu voto senhor presidente ok senhor relator como vota doutor Bucão obrigado senhor presidente eu gostaria de iniciar aqui cumprimentando doutor Cheires e doutor Andrade pelas sustentações orais precisas nas suas pretensões também o parecer da doutora Lívia para ser bem esclarecedor e e tive atento a ele atento ao processo recebi memoriais ontem ainda e olhei bem o processo foi cauteloso e estava aguardando apenas ver o voto do voto relator e adianto que vou acompanhar o voto relator e o parabenizo pelo voto e quando votei na preliminar pela licitude da gravação e até concordo com o doutor Jorge na divergência em parte na divergência porque essa gravação realmente ela está no limite ali da licitude é uma gravação que você tem que analisar bem para entendê-la como lícita mas entendi a distinção feita pelo relator de ser em ambiente aberto e assim entendê-la como lícita mas é uma coisa entender a gravação como lícita e outra entender que ela tem idoneidade suficiente para nos levar a um juízo de conclusão e é na conclusão que seria o que foi feito no primeiro grau necessário a cassação dos representados então entendo que primeiro porque existe tanto tem um laudo um parecer que são dois pareceres e em processo eleitoral e nós nós que militamos já no interior em várias várias eleições e no primeiro grau sempre tem uma cautela muito grande com a prova e a prova de estímulo realmente é uma prova que a gente sempre tem uma cautela em dar a ela credibilidade e analisar ela diante de todo um contexto então e quando tem o parecer um parecer juntado por uma parte e o outro parecer juntado por outra parte então foi feito realmente o relator fez isso bem doutora Lívia também no parecer de conseguir extrair desses laudos desses pareceres sobre a gravação o que nos interessava e realmente o que se parece e se for ouvir a gravação o que parece é que realmente ela não é completa ela não é completa e doutor Xerês ele foi feliz quando ele diz ele alega que realmente seria importante e que fosse realmente tivéssemos acesso a esse aparelho onde foi feita essa gravação para que a gente pudesse ter acesso a gravação completa e assim ter realmente ideia do que se conversou então com essa gravação ela é uma gravação que não é incompleta são frações de uma gravação eu penso que a gente não pode ela não é idônea para testar o que tem realmente ali que a gente traga uma conclusão daquela gravação a testemunha a Ivoneide ela participou daquele daquele diálogo daquela cena onde foi feita a gravação e a Ivoneide com aquela cautela que a gente tem que ter quando quando se escuta uma testemunha e principalmente a testemunha que admitiu que trabalhava na campanha dos representados então essa cautela que a gente tem que ver a Ivoneide ela traz uma versão de que retira essa intenção de captação ilícita e sim ela diz que aquela conversa era direcionada a contratação para a campanha e talvez para futuras oportunidades de emprego em caso de vitória da candidata então penso que com essa com toda essa essa análise da prova da gravação que não não me parece idônea para uma conclusão no sentido que foi feito da sentença e com essa essa as declarações da Ivoneide única testemunha compromissada mas que a gente tem que ter sempre cuidado apesar do compromisso legal sempre cuidar de analisar realmente diante de toda prova eu penso que não e como bem disse o relator no final do voto eu acho que não temos provas nem da captação ilícita muito menos da potencialidade da gravidade necessária para configurar o abuso então com essas considerações ratifico o que já tinha dito inicialmente e acompanho integralmente o relator seu presidente doutor escorça afava obrigado seu presidente eu também aqui inicio cumprimentando respeitosamente os eminentes advogados doutores André Xerês e doutor Paulo Andrade faço também meu respeitoso cumprimento eminente procuradora regional eleitoral doutora Lívia como relator é um caso interessante porque traz aí uma acusação escorada em gravação ambiental e a gente já teve oportunidade e até reconheço que quando a gente reconheceu aqui pontuou a licitude a gente partiu da premissa fática de que se tratava de gravação ambiental e não interceptação mas também louvo aí a luz da advertência trazida à colação pelo doutor Jorge como a matéria já está superada a gente tem que partir do princípio de que a gravação é lista né então assim no mérito eu cumprimento e parabenizo o desembargador Nonato pela sensibilidade e pela forma criteriosa como analisou todo o acervo probatório e aqui reforçado pelas brilhantes colocações do doutor Roberto Bucão em que eu adiro integralmente para reconhecer que efetivamente a prova produzida nos autos ela não tem a densidade jurídica necessária para configurar tanto a captação ilícita e muito menos o abuso de poder no caso então senhor presidente sem delongas eu cumprimento e adiro integralmente ao bem lançado voto do eminente desbargador Raimundo Nonato Silva Santos é como voto voto doutor Davi Sombra obrigado senhor presidente também inicio cumprimentando os advogados nas sustentações orais em assertivas e cumprimentar também o novo relator desbargador Raimundo Nonato e já adianto que haverei de acompanhar a sua excelência realmente não ficou comprovada que nos atos de forma robusta seja a captação ilícita como muito bem falou o doutor Roberto Bucão e muito menos o abuso de poder econômico a TSE e a Chacute vem sendo muito rigorosa com relação à exigência de que eventuais diálogos porventura da corrente de gravações eles devem ser de forma praticamente obrigatória respaldada por outro tipo de provas como testemunhava e não se vislumbrou no caso espécie na verdade essa testemunha ela foi arrolada na verdade pela parte representada pela parte promovida e do que eu abstraí realmente do diálogo ele se evidencia muito mais do que pertinha a uma possível tentativa de contratação para que fosse a pessoa interlocutor contratado para trabalhar na campanha inclusive se fala até da carga horária 4 horas tem um trecho do diálogo que versa sobre isso e realmente no final do trecho fala de uma promessa de um pretensio emprego mas não se vislumbrou uma prova robusta que viesse a concretizar esse trecho do diálogo a merecer a pena capital de todo político mandatário seria a cassação e a sua ineligibilidade então eu só apenas registro e parabenizo o relator pelo brilhante voto e eu acompanho na íntegra registrar também o brilhante parecer da doutora livre parecer robusto que abordou com muita acessibilidade como sempre não só a legitimidade da prova mas com firmeza também a ausência não só de elementos para configurar a captação indícita como também o abuso de poder econômico então acompanho seu presidente integramente o nome Renato e o parabenizo doutora Camille bom dia doutor Paulo Andrade doutor Andrade Chirês senhor presidente tenho que a sentença ela encontra-se bem fundamentada a um raciocínio lógico ali dentro do artigo 23 da lei complementar 64 barra 90 que fala da livre apreciação da prova fatos públicos notórios dos indícios entretanto eu não consigo apesar disso e dessa desse permissível legal utilizado inclusive na decisão né que bem analisou o acervo probatório não consigo enxergar uma robustez suficiente para levar uma cassação dos dispositivos que são aí e já foram muito bem fundamentados pelos colegas que me antecederam então com essas razões pela ausência de uma prova até para além de robustas mas que possam entre si trazer ao menos um juízo mais próximo à gravidade que a lei requer e que como eu digo muito não tirou ali do artigo 22 a necessária também potencialidade que ainda se encontra conforme farta jurisprudência de análise necessária embora a exigência legal seja da gravidade então com essas considerações eu acompanho o relator Jorge obrigado seu presidente também cumprimentando aí aos advogados é o nobre relator é ultrapassada a questão da validade da prova é e entrando portanto na parte da valoração eu acompanho integralmente o relator pela análise que foi realizada no sentido da fragilidade probatória do acervo que foi juntado em relação ao abuso do poder fica claro realmente que o único fato relevante foi aquele da gravação e mais incluído na sentença o argumento de que a testemunha ouvida em juízo teria sido graciosamente beneficiada com o emprego público embora esse fato não tenha sido devidamente tratado nem na inicial nem na contestação nem nas alegações finais foi uma inferência que a juíza fez sem que se analisasse mais detidamente exatamente qual teria sido o contexto da contratação da senhora Maria Ivoneide e aí portanto é bem complicado você inferir aí o modus operandi como a juíza fez de que há uma captação sistemática de votos usando o poder político e aí portanto falta a robustez suficiente para a caracterização do abuso do poder político com relação a captação ilícita de votos também a prova se torna frágil como bem apontou o doutor relator diante da possibilidade de se tratar primeiro por ser uma gravação parcial fragmentos que foram suprimidos do diálogo original e também por haver aí uma possibilidade de se tratar de apenas uma promessa de participação da própria campanha política é bastante plausível essa versão afastando portanto a captação ilícita de votos e aí diante da ausência de outras fotos de outras provas que possam robustecer a versão inicial eu acompanho um relator quanto à ausência de prova para a caracterização dos ilícitos apontados na inicial eu também vou voltar vou fazer umas considerações quanto ao problema da agravação da ilícita da prova essa matéria superada em preliminar então não se vai mais discutir quando da aplicação do mérito o que se vai discutir na aplicação do mérito é a prova em si a prova acolhida na instrução processual e eu sempre recomendo que não sirva de paradigma por quê? porque cada caso é um caso a prova foi lista tudo bem agora vamos ver se essa prova vai servir de alicerce para uma condenação se não foi bem nem por isso nós vamos ter um paradigma que as escutas foram ilegais foi licitude não temos que analisar também como foi captada por quê? deu uma preliminar dessa que vai o julgamento porque aqui foi muito mais abrangente porque nós consideramos a prova lista agora o conteúdo da prova é que não autorizou a tal condenação isso é que eu sempre digo cada caso é um caso porque às vezes se cria precedentes não, é um precedente não não existe precedente em análise de prova o análise de prova é o conteúdo dos autos é o conteúdo do processo o que foi apurado na instrução presente o juiz o promotor os advogados das partes que fica garantida ampla defesa e o devido processo legal razão porque o desembargador Rémi Nonato examinou com uma maestria incrível como sempre e eu o acompanho e vou declarar o resultado no mérito o recurso conhecido e provido para reformar a sentença afastando as sessões aplicadas decisão unânime da corte chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600 460 71 2020 601 0062 a origem é grangeia no relator do embarcador Rémi Nonato Silva Santos recorrente Cícero Cassiano de Souza advogado Ana Queire Cabral Moreira Alencar e outros recorrido com a ligação Novo Tempo e Paz e Progresso PSDB PLPSD advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa assunto de representação eleição de 2020 propaganda eleitoral internet redes sociais haverá sustentação oral com a palavra o ilustre relator senhor presidente talvez fosse mais interessante para efeito de organização já que teremos algumas sustentações orais e a gente não sabe o tempo que possa durar a votação eu me retirar e o doutor Rogério permanecer eu posso ficar mas mas doutora Camila esse processo só tem uma sustentação oral que foi julgado um parecido outro com ele não foi doutor Desmagador Nonato foi aí a senhora fica porque eu já anunciei passa aí colocar quando a gente quando faz o pregão pode ocasionar o anulidade eu indago eu indago só eu indago só do advogado desembargador presidente se ele é advogado de qual parte qual é a parte a parte recorrente qual é doutor a parte recorrida recorrida é ok então pergunta o nobre advogado se ele dispensa a sustentação a leitura do relatório sim excelência dispensa devolvo então a palavra ao presidente vossa excelência tem o prazo regimental para sustentação gostaria de inicialmente cumprimentar vossas excelências na pessoa do presidente desta augusta corte é o desembargador Inácio Cortez e seguido do eminente relator desembargador doutor Raimundo Nonato e os demais desembargadores que integram esta egrégia corte eleitoral a saber os desembargadores Eduardo Sosa Fava Roberto Pucão Davi Sombra Peixoto doutor Jorge além do eminente relator do recurso em análise doutor Raimundo Nonato pois bem excelência trata-se de uma questão singela e não irei tomar todo o tempo necessário a peroração isso porque é uma questão recorrente nesta corte trata-se de propaganda negativa em que em 22 de outubro de 2020 o senhor Cícero Cassiano em suas redes sociais do Facebook ele fez uma série de imputações negativas difamatórias caluniosas contra o grupo político adversário em especial contra o recorrido senhor Francisco Clementin que era candidato a prefeito naquela municipalidade eu destaco que na transcrição do vídeo há de se destacar o contexto paroquial em grangeiro historicamente existem dois grupos políticos um é o rasga milho e o outro é o modéba eu já inclusive busquei entender essas nomenclaturas e parafraseando o imortal autor né do Ariano Suassuna autor do conto o alto da compadecida em que o personagem Chicó diz que só sabe que é assim então em grande jeito só sabe que é assim mas desde quando se entende por gente que há esses dois grupos e o senhor Cícero Cassiano ele arregimentado de ato de campanha com adesivo com emblemas de sua sigla partidária ele faz um verdadeiro espancamento a honra um espancamento a reputação do recorrido e também de todos os membros que ocupam que que militam nesse grupo político denominado de Modéba dizendo o senhor Cícero Cassiano que o recorrido e todos e todos os políticos integrados desse grupo eles roubam dinheiro público eles desviam dinheiro da Covid eles são tudo ficha suja que é compram votos certo eu destaco aqui que o candidato recorrido hora recorrido ele nunca ocupou nenhum cargo público ele na verdade estava sim debutando na vida política naquela municipalidade portanto são fatos sabidamente verídicos e com base nisso foi feita a representação eu me aposto a legislação pertinente na qual a resolução 23610 de 2019 que regulamenta a matéria diz que não será tolerado propaganda não será tolerado propaganda respondendo o infrator pelo emprego do processo de propaganda vedada e se for o caso pelo abuso de poder que caluniar que difamar ou injuriar qualquer pessoa destaco aqui excelência e me aposto certo no trecho da sentença quando sua excelência o magistrado doutor Davi Melo Teixeira juízo da 62ª zona eleitoral que julgou procedente a ação para imputar multa ao recorrente no parâmetro de 5 mil reais diz sua excelência que conhecido ao afirmar que o grupo político adversário conhecido como Modéba não faz não fez nada pela população além de roubar dinheiro do povo que entre aspas tem um cabo que diz que é político de Santa Vitória que pega 100 mil reais dos políticos de Modéba tenta comprar eleitor e todo mundo sabe que não faz nada por esta comunidade transcreve na sentença todo o teor ostensivo e calunioso do vídeo publicado nas redes sociais e diz sua excelência que agindo assim o hora recorrente no caso representado ele ultrapassou os limites da liberdade de expressão e de crítica configurando propaganda eleitoral negativa irregular e excelência me acosto inteiramente eu trouxe no esmerado e bem lançado parecer da procuradoria regional eleitoral da lavra da doutora Lívia Maria de Souza e me retrato aqui não a cumprimentei no início isso é porque eu estou aqui igual o padre rezando a missa e tocando o sino estou ao vivo em uma audiência perante a primeira perante a varão de Vazaleg também não poderia deixar de fazer essa peroração mas diz a adulta e eminente procuradora regional eleitoral que a sentença deve ser mantida em especial porque há uma manifesta carga difamatória evidente pelo uso de expressões como entre aspas sugar dinheiro do povo vendendo você eleitor então claramente ultrapassa as balizas inerentes a garantia constitucional da liberdade de expressão e procura verdadeiramente fazer um achacamento e um espancamento da honra pública dos no caso dos integrantes desse grupo político do Modéba e gerar no inconsciente do eleitor certo uma repulsa eleitoral com a utilização de fato sabidamente dois minutos para terminar sua sustentação muito obrigado excelência pelas razões expostas e forte nas razões da sentença do magistrado de primeiro grau que foram em toto acompanhada pelo bem lançado parecer em segundo grau pede-se que seja mantida em colume a sentença hora vergastada ok doutor agora eu passo a palavra eminente relator obrigado presidente obrigado aí pela sustentação parabenizando o doutor Luiz Ricardo de Moraes deve ser da região do Cariri também ali de Cariri a sul né a família Moraes exatamente então o senhor tem uma veia política ou veia política não veia poética né então eu vou trazer inclusive aqui o nosso padroeiro também é Raimundo Nonato exatamente a famosa festa de agosto que é tradicional a nossa excelência da Vaz Alegre é essa pandemia a nossa excelência da Vaz Alegre da Vaz Alegre é dos morais lá das varas é lá da Serra dos Cavalos tem Sousa é aqueles morais encosta ali encosta do Mari isso excelência exatamente conheço demais quando era na minha infância adolescência depois de adulto eu ia muito para a fazenda o Mari meu avô tinha metade dela muito bom saber recordar essas a Vaz Alegre que tem como padroeiro o São Raimundo Nonato é uma terra dos contrastes antes era São Brás aí chegou um padre lá e disse não isso daqui nunca foi São Raimundo isso é São Brás aí arranjaram São Raimundo e mutaram a rua larga parece que é estreita a rua da liberdade é a rua da cadeia um negócio assim bom o padre casou por três vezes aqui né também padre Mota padre Mota eu volto aqui então para o voto senhor presidente eu serei rápido serei breve a doutora Camila também tem os seus compromissos né doutora Camila é recurso eleitoral eleições 2020 propaganda negativa veiculação internet ausência de anonimato aplicação de multa impossibilidade sentença reformada recurso conhecido e provido eu acho que o desembargador doutor doutor Escoça Fava tem um processo que vai ser mais ou menos no mesmo tipo né trata-se de recurso eleitoral interposto por Cícero Cassiano de Souza contra a sentença do juízo é da daquela daquela zona deve ser a zona deve pertencer a Vase Alegre aí Grangeiro que julgou procedente representação por propaganda eleitoral negativa condenando o pagamento de multa no valor de 5 mil reais nos termos do artigo 30 da resolução 23.610 de 2019 fora recorrente o candidato ao cargo de vereador no município de Grangeiro realizou em contexto de propaganda negativa quando postou em seu perfil na rede social Facebook vídeo contendo ofensas ao candidato a prefeito do município Francisco Clementino de Almeida em seu grupo político o magistrado da Cor reconhecendo a prática da propaganda eleitoral negativa condenou o recorrente ao pagamento de multa de 5 mil reais com base na resolução já citada resolução 30 o artigo 30 da resolução 23.610 de 2019 nos termos do artigo 30 da dita resolução é livre a manifestação do pensamento vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio de internet sujeitando-se o infrator as penas de multa de 5 mil a 30 mil reais na espécie não sendo anonimato a identidade do responsável pela postagem na qual se veiculou o vídeo ofensivo não cabe aplicação de sanção com base em referido dispositivo também não há possibilidade de aplicação de multa baseada em analogia do artigo 36 da lei 9.504 97 tendo em vista ser imposto pela pela hermenêutica jurídica que normas impositoras de penalidades não devem ser interpretadas extensivamente nos termos da jurisprudência eleitoral os efeitos do reconhecimento de propaganda ofensiva são tão somente a concessão de direito de resposta e a retirada da propaganda precedente TSE e demais regionais diante do exposto senhor presidente outra medida não resta se não reformar a sentença questionada para afastar a pena de multa aplicada não cabendo mais falar em direitos de resposta tendo em vista o encerramento do pleito eleitoral 2020 voto portanto no sentido de que a sentença seja reformada recurso coincide provido é o voto senhor presidente doutor roberto acompanho eminente relator na íntegra doutor escorça na fava na íntegra com eminente relator senhor presidente doutor davi também senhor presidente sem antes acompanho relator mas sem antes parabenizar doutor luiz carlos agradecer da demonstração de cultura cultura popular cultura regional cultura poética parabenizar muito importante advogados ou operadores do direito como um todo que trazem também nas suas manifestações certa cultura popular cultura brasileira me parabenizo verdadeira e obrigado também por mim a distinção entre o rasga milho e o modema doutora camille obrigado senhor com o relator senhor presidente doutor george também acompanho o relator senhor presidente vou proclamar o resultado recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a multa aplicada agora antes de chamar o outro processo no primeiro da pauta eu vou comunicar a doutora camille que se ela quiser se ausentar apesar de ainda ter a companhia dela ser muito boa e tudo mas ela tem outro compromisso já comunicou e fica a critério dela tá senhor presidente eu vou já para a organização então da corte e da minha reunião já vou me ausentar agradeço a autorização que você está concedendo e já comunica a corte e os juridicionados que o doutor Rogério substituto nessa corte irá relatar julgar os processos que eu pautei de acordo com o seu livre convencimento então e assim manter a pauta e os processos em dia senhor presidente então muito obrigado pela atenção e saúde paz a todos e bom final de semana é faço como diria no mato do setor vá com Deus obrigado vamos a julgamento recurso eleitoral 0 600 625 51 2026 06 0052 foi adiado de ontem a origem é redenção o relator o relator o relator é o juiz francisco eduardo cocafava recorrente francisco antônio ferreira gomes vandevam e vandevam não gomes vandevam lopes da silva advogado pedro barbosa saraiva e outros recorrito coligação redenção pode mais é hora da virada pc do b psd advogado ricardo alexander eduardo cavalcante assunto representação eleição em 2020 propaganda eleitoral redes sociais não haverá sustentação oral com a palavra eminente relator obrigado seu presidente o caso aqui é bem simples e trata-se de matéria semelhante a que acabamos de julgar é propaganda eleitoral divulgada na na inlive perfil pessoal de candidato facebook com alegado ofensa honra de candidato opositor houve aplicação de multa na origem eu estou aqui na mesma linha na douta procuradoria jornal eleitoral dando providência ao recurso para afastar a sanção e reformar a sentença diante dos fundamentos colacionados anteriormente pelo eminente esmagador Raimundo Nonato solicito autorização aqui para a leitura do projetimento acho que dá para a gente resolver por ele pela leitura dele então vamos lá cuida-se de insurgência recusal interposta pelos representados que manifestaram conformismo com a sentença de procedência do pedido formulado na exordial da representação eleitoral na qual foi considerada ocorreu-se propaganda regular negativa extemporânea uma aplicação de muda de 5 mil reais a cada um dos representados na espécie os recorrentes aduzem apertada a síntese que a sentença padece equívocos ao não apontar aquele juiz qual dispositivo eleitoral for ultrapassado agredito pelos recorrentes defendem reforço que a referida live continha a opinião pessoal do então candidato pois em aspas ao mesmo tempo que o indivíduo é livre para manifestar preferência ou admiração por alguém o mesmo é livre para expressar o desgosto descontentamento até de âmbito pessoal se assim for o caso ademais foi realizada dentro do período eleitoral não havendo que se falar em extemporaneidade da propaganda além da ausência de previsão legal para aplicação de multa à espécie nas disputas eleitorais o que se tem percebido é uma forte tendência liberalizante quanto ao tema e comento para conferir prevalência ao direito constitucional da liberdade de expressão qual apesar de não ser absoluto deve servir como instrumento balizador na análise dos fatos tidos por irregulares dentro da sistemática da lei lação eleitoral a propaganda negativa aqui tratada comporta ao menos duas soluções a considerar o período em que foi manifestada se antes ou depois inaugurado o processo eleitoral previsto no artigo 36 das eleições em caso quando constatada antes desse período resta configurada a propaganda eleitoral irregular e extemporânea exige a sanção do parágrafo 3 do artigo 36 da lei das eleições nessa ordem de raciocínio entendo que assiste a razão a parte recorrente ao afirmar equivocada a sentença que vislumbrou propaganda irregular negativa e extemporânea na live realizada depois de iniciado o período eleitoral daquele pleito sancionando a conduta dos representados inaugurado o período eleitoral não há que se falar em extemporaneidade da propaganda ainda que de cunho negativo constituído o vídeo combatido uma propaganda negativa o capte do artigo 57d da lei das eleições abre espaço a duas providências o direito de resposta e possibilidade de retirar do conteúdo negativo por meio de requerimento do ofendido o que foi feito na espécie é encabível a sanção do parágrafo 2º do artigo 57 da lei lação em comento que somente se admita quando constatado o anonimato fato que não se apresenta nestes autos cuja autoria é conhecida precedentes dentro do contexto esboçado salvo melhor compreensão houve sim a extrapolação da liberdade da expressão com os de termos que desbordam a mera crítica tendente a ofender a um do candidato na coligação recorrida porém com a impossibilidade de penalização da conduta na seara eleitoral aos ofendidos resta buscar a composição dos seus direitos no campo cível até criminal caso assim tenda cabível licença conferida pela ressalva na parte final do parágrafo 3º do artigo 57 da lei em relação citada ao afirmar que sem prejuízo a sanção e cíveis e criminais aplicados ao responsável ressaltem por oportuno que o pedido de retirada dos víticos com aplicação de multa por excepção não encontra respaldo jurídico para acolhimento para esta curta até mesmo por conta de ter sido afastada a regularidade da propaganda na espécie merece acolhida até os recorrentes de impossibilidade de sancionamento da conduta nos modos contidos na sentença em razão da ausência de previsão legal para aplicação de multa ao caso concreto merecendo reforma nesse sentido para excluir a multa aplicada aos recorrentes é salvo porém que não há como reconhecer como requer estar nas razões recursais a legitimidade das expressões lançadas no vídeo uma vez que ultrapassa a competência desta justiça eleitoral devendo ser buscada a recomposição do conflito no campo específico ou seja na justiça comum por essas razões senhor presidente recurso conhecido e provido sentença reformada é a proposta de voto pronto concluído doutor Escolsa sim esbagador vamos agora para acolher o voto do doutor Davi Sombra com a emendente relator presidente doutor Rogério Feitosa senhor presidente bom dia a todos acompanhe o nobre relator doutor george com o relator senhor presidente desembargador Raimundo Nonato com o relator presidente bom é isso mesmo e doutor Roberto com o emendente relator senhor presidente e doutor Davi com o relator presidente eu vou proclamar o resultado aqui recurso conhecido e provido a fim de reformar a sentença somente para excluir a multa aplicada por ausência de previsão legal decisão unânime da corte agora chama julgamento o desembarque declaração no agravo interno no recurso eleitoral número 0600 40470 2020 606 0019 esse daqui foi adiado de ontem foi o aniversário do doutor do doutor relator original relator é o juiz george stein lima embarcante marco aurelio moreira de aguiar odilon silveira aguiar advogado maria regina marcelino gonçal e outros embargada aldique cavalcante mota diz advogado tiago emmanuel lixadinho de oliveira e outros embargada cecília martins de oliveira advogado ígrid brilhante de albuquerque assunto embarque declaração oposto contra a decisão que não conheceu do agravo interno com a palavra o eminente relator obrigado seu presidente aqui também é uma questão bem simples de rediscussão de matéria então tomar liberdade de fazer a leitura do projeto de menta e havendo necessidade ler o voto na íntegra traço em base declaração oposto por Marco Aurélio Moreira de Aguiar e Odilon Silveira Aguiar em fato do acordo que não conheceu do agravo interno em recurso eleitoral em fato de sua intempestividade e manteve a decisão monocrática que não reconheceu o recurso eleitoral interposto intempestivamente dos teus do artigo 932 3 do Código de Processo Civil na origem uma estrada de primeiro grau extingueu a representação proposta pelos embargantes por ter sido ajuizada intempestivamente interposto o recurso para esta corte regional sobreviu decisão monocrática deste relator negando o segmento ao recurso diante da intempestividade também do apelo ordinário dessa decisão foi interposto agravo interno para o plenário cujo julgamento do colegiado foi pela negativa de segmento ao agravo por ser novamente intempestivo no presente recurso os embargantes sustentam que o tribunal reconheceu a intempestividade do agravo interno sem ao menos adentrar o mérito causal ficando prejudicada a análise da representação sustentando que a decisão deve ser reformada porquanto deixou de apreciar pontos fundamentais ao deslinde do feito e que ainda permanece em ser análise percebe-se pela simples leitura das razões dos embargos que não há nenhum vício a ser sanado mas apenas mero inconformismo dos embargantes em relação ao resultado do acordo que deixou de conhecer o agravo interno em razão de sua intempestividade sendo o desembargo declaração recurso de fundamentação vinculada deve fundar a sua omissão contradição obscuridade ou rematerial conforme estabelece o Código de Processo Civil e o Código Eleitoral é imprecidível portanto que a narrativa fática corresponda em abstrato a hipótese autorizadora de seu cabimento portanto sendo patente a ausência dos vícios de omissão contradição obscuridade ou rematerial recurso nem sequer vence a fase de admissibilidade por ausência de pressuposto recusal em base de declaração não conhecidos ok doutor é ok doutor como vota o desembargador Raimundo Nonato acompanho o relator presidente doutor Roberto Viana acompanho o nobre relator doutor Scott Safava também seu presidente acompanho bem lançado o voto eminente relator doutor David Sombra doutor Rogério Feitosa eminente relator senhor presidente eu proclamo o resultado em base de declaração não conhecidos decisão unânime da cor o terceiro e o quarto já foram julgados agora vamos para o quinto recurso eleitoral número 0600 5796 2026 06006 origem Quixadá o relator do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos recorrente José Hilário Gonçalves Marques Pedro Felipe Diógenes Baqui Normando advogado Ilke Macedo Lima recorrido com a ligação Quixadá livre para crescer PTB PSL PL PTC PSB Patriota PSD e avante advogado Vicente Martins Braga Prata Braga e outros Assunto representação eleição 2020 abuso de poder político autoridade propaganda política propaganda institucional não haverá sustentação oral com a palavra o eminente relator pois não senhor presidente eleições 2020 recurso em representação eleitoral conduta vedada propaganda institucional em período vedado artigo 73 6b da lei número 9.597 inexistência sentença reformada conhecimento provimento de recursos interpostos pelos então candidatos tratam os autos de recursos eleitorais interpostos contra a sentença do juiz da sexta zona eleitoral que julgou parcialmente procedente representação por conduta vedada proposta em face de então secretário municipal e candidatos a reeleição aos cargos de prefeito vice-prefeito e que xadá pelo pleito de 2020 de plano cabe considerar que o recurso apresentado no feito por Igor Carlos Nobre Cavalcante foi subscrito por causitos que não apresentaram procuração adjudica em razão de tal fato foram as partes intimadas para regularizar a representação processual em resposta ao referido despacho foi apresentada a petição pelos causitos subscritores do recurso informando que a inclusão de Igor Carlos Nobre Cavalcante do presidente do recurso eleitoral foi realizada de mero equívoco bem como que não representam este podendo ele ser retirado do sistema na qualidade de recorrentes caso não tenha optado por recorrer através de seu advogado habilitado na primeira instância na tramitação processual consta que o prazo para manifestação transcorreu em álbum para Igor Carlos Nobre Cavalcante dessa forma cabe de logo desconsiderar o recurso interposto por Igor Carlos Nobre Cavalcante tendo em vista os fatos mencionados devendo assim ser mantida a sua integralidade e a sentença de primeiro grau em relação a este passamos então a análise do recurso interposto por José Hilário Gonçalves Marques e Pedro Felipe Diós Baquite Normando respectivamente então candidatos à reeleição aos cargos de prefeito vice-prefeito de Quixadá segundo na raiz ordial o então secretário de trânsito cidadania segurança e serviços públicos do município de Quixadá estaria entre aspas publicando em suas redes sociais postagens de cunha institucional desde o dia 15 de agosto corrente ano período assim compreendi dentro dos três meses que antecedem o dia da eleição beneficiando a campanha política do atual prefeito candidato à reeleição sem maiores delongas verifica-se que a questão de fundo da presente representação consiste em saber se as mensagens postadas no perfil pessoal no facebook do representado estão então secretário municipal de Quixadá acerca de alguns atos da gestão configurou ou não a conduta verdadeira descrita no artigo 73 6b da lei 9.504 97 de início verifica-se que os prints referem-se a postagens realizadas no perfil particular no facebook do então secretário outro aspecto relevante é que não consta dos autos qualquer prova ou indício de que tais postagens tenham sido custeadas com recursos públicos ou que de alguma forma tenham sido produzidas por meio de uso de máquina pública tampouco que foram utilizados símbolos da prefeitura conforme recentes precedentes do tribunal superior eleitoral não prospera a alegação de que a configuração da conduta vedada prevista no artigo 736 b da lei 9.504 97 independe de a publicidade ter sido veiculada em perfil pessoal de rede social já que o fato de as publicações ostentarem conteúdo de publicidade institucional não implica per si realização de publicidade destes jaz moramento devido a necessidade de observança de cumprimento de algumas formalidades extrínsecas desse ato administrativo tal como o uso de recursos meios ou veículos para a divulgação de atos feitos programas e obras governamentais também é repisado pela corte superior em seus julgados que a alegação de que não é necessária utilização de recursos públicos para caracterização de publicidade institucional em período vedado é igualmente procedente já que a utilização de rede social com a finalidade de promoção pessoal durante a campanha é ferramenta acessível a todos os candidatos de forma gratuita de modo que não pode ser por si confundida com a conduta verdade do artigo 736B da lei 9.504 97 mais do que legítimo no caso a divulgação de realização do governo municipal em perfil pessoal da administração pública com a finalidade de promoção pessoal é garantida pela liberdade de expressão artigo 5º inciso 4º e 9 e 220 da constituição federal dessa forma tendo em vista as peculiaridades do feito na linha de raciocínio seguido pelo tribunal superior eleitoral verifica-se que não é possível conferir o artigo 73 o ato da lei das eleições interpretação extensiva pois se trata de norma sancionatória considerar que a publicidade institucional também se estenderia as redes sociais pessoais pessoais de gestores públicos equivaleria a conferir ao aludido comando normativo a uma exegese ampliativa de seu real sentido e alcance levando se em conta todas as características elecadas acerca das postagens de objeto desse processo conclui-se que estas não se enquadram na vedação legal prevista no mencionado do artigo 736B da lei 9504-97 precedente TSE e TRE Ceará doutor Eduardo Scossafava o relator dessa forma não tendo restado provada a prática de conduta verdadeira nos autos a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe sou portanto pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto por José Hilário Gonçalves Marcos e Pedro Felipe Jorge Baquito Normando para reformar a sentença questionada e afastar as sanções então aplicadas mantendo esta entretanto em relação ao representado Igor Carlos Nobre Cavalcante tendo em vista a ausência de recursos interposto como voto senhor presidente como voto doutor Roberto Viana senhor presidente seu relator afastado o caráter de institucionalidade aí da propaganda levada a cabo realmente não incide o perspectivo da norma que reza a conduta vedada sobre a conduta aí do servidor que em sua página o perfil pessoal veiculou mensagens de apoio a candidata de sua carteira então acompanho e cumprimento o eminente relator pelo voto doutor Scott Safava senhor presidente adiro ao bem lançado o voto do eminente relator doutor David Sombra relator senhor presidente doutor Rogério Feitosa acompanho senhor presidente também o eminente relator doutor Jorge também acompanho o relator senhor presidente para chamar o resultado recurso interposto por José Hilário Gonçalves Marques e Pedro Felipe de Ordem Baqui Normando conhecido e provido para reformar a sentença e afastar as exceções aplicadas em relação ao representado Igor Carlos Nobre Cavacante sentença é mantida tendo em vista ausência de recurso interposto decisão unânime da corte agora como no décimo primeiro processo o desembargador Raimundo Nonato tem um impedimento legal que o filho dele já vem nessa ação desde da eleição do ano passado eu vou convidar o desembargador Francisco Gletos Pontes para para entrar em sessão ok desembargador Gletos ok bom dia desembargador Gletos e presidente pedindo permissão para me ausentar da sala por enquanto não desembargador Raimundo logo depois o senhor volta desembargador Gletos desembargador Gletos está mudo congelou a imagem provavelmente caiu doutora doutora Orleans por favor entre em contato com o desembargador Gletos para se penetrar novamente sim desembargador já estou em contato aqui com o desembargador Gletos só um instantinho mas as Tchau. 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 Ele pediu só um minutinho que ele está tentando ingressar novamente na sessão. Ok. Tchau. Tchau. Ok, grande desembargador. Posso começar? Agora consegui. Ok. Está voltado, presidente. Desculpa aí o momento. Vou chamar julgamento. O recurso eleitoral número 0600-347-3420-606-0025. Origem é Martinopoli. O relator é o juiz Francisco Eduard Torquato, Escorça, Fava. Recorrente é Manuel Rocha. Recorrente. Com ligação Martinopoli, cada vez melhor. PDT-PL. Francisco Fontenelle Júnior. Recorrente. Diego de Oliveira Fontenelle. Advogado Francisco Neuto Rocha Frota. Recorrido. Com ligação, transforma Martinopoli. PP, MDB. Advogado Alba Maria Gomes Aguiar. Saulo Gonçalves Santos e outros. Assunto propaganda. Eleição em 2020. Propaganda eleitoral. Calúnia e difamação na propaganda eleitoral. Redes sociais. Não haverá sustentação oral. Com a palavra eminente, relatou. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento respeitosamente aí o desvangador Blades. Seja bem-vindo. Trata-se aqui de recurso eleitoral em razão de propaganda eleitoral de cunho negativo. Mais precisamente, em postagem no Facebook. Mas a minha proposta de voto é a que eu confesso que estou em dissonância com o entendimento da eminente procuradora regional eleitoral. É no sentido de reconhecer a intempestividade da peça recursal. E por essa razão, consequentemente, não conhecer do recurso. E por dando, ratificando os efeitos da sentença de primeiro grau. Como se trata de uma questão bem simples, eu solicito autorização à corte para a leitura do projeto Imenta. E caso vossas excelências entendam necessário, poderei esclarecer, promover, elucidar alguns esclarecimentos se necessário. Pode ser sim? De acordo. Então vamos lá. Cuida-se de recursos eleitorais interpostos contra a decisão proferida pelo juiz da 25ª Zona Eleitoral Granja, circunscrição a qual pertence o município de Martinópolis, em que foram os recorrentes condenados na representação por propaganda eleitoral negativa, intentada pela coligação Transforma-Martinópolis, vendo-se penalizados individualmente com a aplicação de multa prevista no artigo 36, parágrafo 3º, da Lei nº 9.504, barra 97, em patamar mínimo. O juízo de primeira instância reconheceu a prática de propaganda eleitoral negativa por parte dos representados Diego Fontenelle e Emanuel Rocha, reconhecendo também a responsabilidade dos representados Francisco Fontenelle e Júnior, e com a ligação Martinópolis cada vez melhor, pelo fato de as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto revelarem a impossibilidade de não terem tido conhecimento da propaganda. Dá para eliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. A recorrida alega, prima face, questão preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade por intempestividade dos recursos, por quanto apresentados após o prazo de um dia, como previsto no artigo 22 da resolução TSE 23.608.2019, configurando-se a preclusão temporal na espécie, o que impede o exame dos recursos. No caso, o parágrafo 8º do artigo 96 da Lei das Eleições prevê a oposição das razões recursais dentro do prazo de 24 horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo a contar da sua notificação. Após alguns questionamentos sobre o tema e precedentes jurisprudenciais, foi, então, editado a resolução TSE 23.608, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre representações, reclamações e pedido de direito de resposta previstos na Lei 9.504, mais 97. O prazo do artigo 96 da Lei das Eleições, antes contado em horas, foi convertido em um dia, conforme o disposto no artigo 22 da resolução TSE 23.608.2019. No presente caso, verifica-se dos autos que a sentença tornou-se pública no dia 26 de dezembro de 2021, data em que restou registrada no sistema do PJE. A intimação das partes deu por meio do DJE, uma vez que não mais em curso o período eleitoral, sendo publicizada no DJE nº 82, em 28 de dezembro de 2021, página 297 a 301, sendo o marco inicial de nossa contagem, levando-se em consideração o prazo de um dia, conforme já explanado. Esses os dados disponíveis para aferir a tempestividade do recurso. Nesse caso, o recurso deveria ter sido apresentado até às 23h59min, no dia 29 de dezembro de 2021, por se tratar de processo eletrônico, que não depende do horário de expediente previsto para atendimento ao cartório eleitoral. Note, no entanto, que os recursos somente aportaram aos autos no dia 30 de dezembro de 2021, sendo dessa forma intempestivos. Portanto, existe óbvio-se para o exame do mérito da causa em razão do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade da insurgência, qual seja o dado da tempestividade, impedindo o conhecimento do mérito dos presentes recursos. Por essas razões, recursos eleitorais não conhecidos, sentença mantida. É a proposta de voto, senhor presidente. Doutor Davi Sombra. Acompanho, senhor presidente. Agora vem de novo o relator. Como vota o doutor Rogério. Acompanho, eminente relator, senhor presidente, diante da intempestividade. Doutor Jorge. Também acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gletos. Acompanho, eminente relator. E, finalmente, o doutor Roberto. Acompanho, eminente relator, senhor presidente. Ok, eu vou proclamar o resultado. Preliminado é a ausência de pressuposto, de admissibilidade acolhida e, por consequência, recursos não conhecidos em razão da intempestividade. É isso, dembargador? É isso, doutor? Decisão unânime da corte. Isso, senhor presidente. Obrigado, dembargador Gletos, por sua brilhante participação. É sempre bom demais quando eu me vejo. Eu fico muito feliz. A alegria também é minha, presidente. Todos vocês. Eu fico muito feliz em participar desse colegiado. Agora eu vou entrar numa sessão da ouvidoria, que é para eleger a doutora Camille como presidente do COG. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado, desembargador. Agora nós vamos agora. Convido o desembargador Raimundo Nonato a ingressar na sessão. Inclusive, o próximo processo é de sua relatoria. Pois não, presidente. Vamos a ele. Embargo, declaração e prestação de contas de número 0600-243-88-2018-606-0000. Origem Fortaleza. Relator do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Embargante da rede de sustentabilidade estadual. Advogado Adriano Alves Pessoa. Assunto e embarque de declaração oposto contra a decisão que ele desaprovou as contas do partido referentes ao exercício financeiro de 2017. Com a palavra, o eminente relator. Com a palavra, desembargador Nonato. Pois não, presidente. Eu pergunto se esse é o 6.027-93? Não, é o 6.243. Que é justamente o sexto da pauta, que é o embargo de declaração de Fortaleza. Ah, 243-88, né? É isso mesmo. Que é o embargo de declaração. Ah, desembargador. Pronto. Pronto. Eu já estou com ele aqui em mesa, presidente. Presidente, são embargos de declaração, efeitos infringentes, dúvida, obscuridade, omissão, inexistência, petição de embargos, tratando de tema diverso do objeto do processo, inteligência do artigo 275 do Código Eleitoral, com o artigo 1022 do CPC, embargos conhecidos e desprovidos. Nesse caso aqui, senhor presidente, ele apenas quer rediscutir a decisão está suficientemente fundamentada, não parecendo nenhum dos vistos arguídos pelos embargantes, né? E ele apenas está querendo rediscutir. Eu estou nos embargos de declaração conhecendo e desprovendo os embargos. Ok, desembargador Nonato. Como vota o doutor Roberto Viana? Com o eminente relator, presidente. Como vota o doutor Escorça Fava? Com o eminente relator, senhor presidente. Doutor Davi Sombra? Com o eminente relator, presidente. Doutor Rogério? Com o eminente relator, senhor presidente. E o doutor Manstein? Também com o relator, senhor presidente. Resultado, embargos de declaração conhecidos e desprovido à unanimidade da corte. Chando a julgamento, recurso eleitoral 06027-93-2020-06-01-18. A origem é Fortaleza. O relator do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Recorrente com a ligação, uma Fortaleza de todos. Prós-Republicanos, Podemos, PSC, PMB, PMN, PTC, DC, Avante. Advogado Isabel Cristina Silvetta Mota e outros. Recorrente Facebook, Serviço Online do Brasil Limitado, advogado Celso de Farisa Monteiro e outros. Recorrente José Sarto Nogueira Moreira, advogado Sara Feitosa Cavalcante e outros. Assunto de representação, eleição de 2020, propaganda eleitoral, internet, redes sociais e impulsionamento. Não haverá sustentação oral com a palavra o eminente relator. Oi, não, senhor presidente. Também, senhor presidente, nesse caso, senhor presidente, eu peço permissão a curto para fazer a leitura do projeto de emenda. De acordo. De acordo. Recurso eleitoral, eleições 2020, propaganda, internet, publicação, rede social, pedido de explícito de voto, ausência, candidatos filiados a partidos diversos, propaganda eleitoral não caracterizada, impulsionamento, possibilidade, sentença mantida. Nesse caso, trata-se de recurso interposto em face à sentença do juízo à centésima décima oitava zona eleitoral, que julgou improcedente a presente representação com propaganda eleitoral, antecipada por não se tratar de propaganda eleitoral e, por consequente, não caber intervenção da justiça eleitoral. Tem uma preliminar aqui, presidente, que é de violação devido ao processo legal. Foi alegado, em sede de preliminar, pela recorrente, violação devido ao processo legal e ampla defesa, sob o argumento de que a magistrada não apreciou as teses de extemporaneidade da propaganda, participação de filiados de coligação diversa e patrocínio de publicação em questão. Sem maiores delongas, verifica-se que a magistrada concluiu, pela ausência de propaganda eleitoral, circunstância que prejudica a percrição dos demais pontos suscitados pela recorrente, desse modo, constatando-se que tais aspectos decorreriam da eventual caracterização de propaganda eleitoral irregular, conclui-se assim que a presente preliminar confundes com o mérito da demanda, devendo ser analisada quando por ocasião do julgamento deste recurso. Então, eu estou dizendo que elas confundem e já vou entrar no mérito, senhor presidente. No mérito, essas mesmas propagandas já foram objeto de vários recursos aqui, é por nós conhecidos. Narra a inicial que na data de 22 de novembro de 2020, a representada identificada como Isabela e Cristina Braga publicou em seu perfil pessoal na rede social Facebook, postagem patrocinada de apoio ao também representado José Sarto Nogueira Moreira, que era candidato ao cargo de prefeito município de Fortaleza no pleito de 2020. Em referida publicação, alegou à coligação, representante, as seguintes irregularidades, propaganda eleitoral antecipada, impulsionamento de conteúdo eleitoral irregular, já que a representada não era candidata, nem se tratava de partido ou coligação, conforme exigida na legislação eleitoral. E, por fim, propaganda eleitoral com a presença de candidatos pertencentes à agremiação partidária diversas. A postagem posicionada em comento contém as seguintes frases. RC e Camilo estão com Sarto. Vamos à vitória. Roberto Claudio está com Sarto. Camilo Santana está com Sarto. O referido texto é ilustrado por duas fotografias que resistem ao pré-candidato Sarto ao lado do então prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, e do governador do Ceará, Camilo Santana. Tem as fotos, né? Foram fotos do Sarto com Camilo e Roberto Claudio. Eu acho que os senhores se lembram bem desses fatos. Cabe destacar que não há quaisquer elementos que indiquem o momento ou as razões do encontro. A publicação destaca exclusivamente os nomes e as imagens de três grandes públicos. Três agentes públicos. Sem fazer referência a questões políticas, cargos eletivos ou campanha eleitoral. Também não foram exaltadas as qualidades de candidato ou eventuais plataformas de campanha eleitoral ou plano de governo. Em foco dessas circunstâncias, verifica-se que a referida publicação não configura ato de propaganda eleitoral. Conforme entendeu a magistrada, a cor trata-se de mero ato de promoção sem pedido explícito de voto ou adoção das denominadas palavras mágicas. Some-se a isso que sequer foram utilizadas as palavras proscritas de propaganda. Nem se verifica violação ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos, porquanto a publicação em redes sociais e seu impulsionamento são instrumentos acessíveis a todos, sem demandar o despenho de recursos vultosos. Eu trago aqui um precedentes deste regional em postagem idêntica. TRS-ARÁ, recurso eleitoral, número 0600-028-78-2020. relatou foi o doutor Zé Vidal, na época, data do julgamento, 27 de 1 de 2021. Diante do exposto, não identificada no feito postagem com viés eleitoral, no sistema da legislação eleitoral, deve ser esta considerada indiferente. deve ser considerada indiferente, não sendo cabido movimentar toda a máquina da justiça eleitoral para apurar fato alheio a esta justiça especializada. Desta forma, e aqui verifica-se a análise das alegações constantes da preliminação citada, mostra-se claramente, despicienda, a análise dos aspectos referentes à comprovação do patrocínio da publicação questionada. a extemporaneidade desta e o registro dos agentes políticos de coligações distintas. Então, eu apresento aqui o projeto mantendo a decisão de primeiro grau com incêndio do recurso e sendo pelo seu desprovimento. É como voto, seu presidente. Ok, desembargador Raimundo Nonato, doutor Roberto. Acompanho, eminente desembargador relator na linha dos precedentes já citados, no universo sobre essa mesma matéria. Doutor Scorza Fava. Também, seu presidente. Acompanho, eminente, o voto de eminente relator. Doutor Davi Sombra. Eminente relator, seu presidente. Doutor Rogério Feitosa. Acompanho, eminente relator, seu presidente, destacando aqui do voto de sua excelência a grau regimental, no RESP 0600949-06, do TSE, em que afirma que os atos de publicidade despovidos de viés eleitoral consistem em meros indiferentes eleitorais. Então, com essas considerações, acompanho, sua excelência. Como vota, doutor Jó, o nome está aí? Acompanho o relator, seu presidente. Eu vou proclamar o resultado. Quanto à preliminar, de violação ao devido processo legal, confunde-se com o mérito da demanda, devendo a análise de seus aspectos ser postergada para a ocasião do julgamento do recurso. E, em razão disso, no mérito do recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade da cor. Chama a julgamento o recurso eleitoral número 060605-2026-06-0047, origem e morada nova, o relatório do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, recorrente sindicato dos servidores públicos municipais de morada nova, advogado Pedro de Ordem Lima Cavalcante, recorrida, coligação para morada nova seguir avançando, PP, PT, PL, advogado João Eduardo Bezerra, evangelista e outros. Assunto, representação, eleição 2020, propaganda eleitoral, redes sociais. Não haverá sustentação oral com a palavra eminente, relator. Oi, não, senhor presidente. Também, eu acho que esse processo, esse recurso, dá para se resolver pela emenda, presidente. É um recurso eleitoral, uma representação por propaganda eleitoral, antecipada e regular, preliminar de ausência de documentos indispensáveis ao processamento do feito, rejeição, mérito, omício, pedido de explícito de voto, ocorrência, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. tratam os autos do recurso eleitoral interposto contra a sentença do juiz da 47ª Zona Eleitoral de Morada Nova e julgou procedente e representação por propaganda antecipada negativa proposta pela coligação Morada Nova para que Morada Nova continue avançando. PP, PP, PL, em face do Sindicato dos Servidores Públicos de Morada Nova e Mascar. de logo verifica-se a existência de recurso interposto tão somente pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Morada Nova, devendo apresentar análise restrita às argumentações ali expostas. Narra a inicial que o Sindicato representado realizou divulgação na rede social Facebook em 16 de setembro de 2020 com informações claramente direcionadas ao representante e que denigrem a imagem, a sua imagem como administrador e candidato, pois motiva a impressão de apresentar o atual gestor municipal como supostamente inimigo da educação, interferindo por conseguinte no processo eleitoral vindouro. A referida postagem contém imagens com o seguinte teor inimigo da educação não merece ganhar a eleição, tendo como legenda o seguinte texto as convenções estão chegando antes de subir nos palanques ou fazer uma ou as as convenções estão chegando antes de subir nos palanques ouze fazer uma reflexão do olhar de cada um de vocês para a educação e para todos os servidores deste município. Não renovem promessas caso as antigas não tenham tido êxito. Este sindicato permanecerá do lado do povo cobrando e fiscalizando na construção de dias melhores para esta terra. Cinco, o teor eleitoral da propaganda demonstra-se patente pelos seus próprios termos já que a postagem se refere diretamente ao pleito eleitoral quando ressalta que entre as inimigo da educação não merece ganhar a eleição. Fechado. Então, tal fato é reforçado pela legenda da postagem que diz as convenções estão chegando antes de subir nos palantes ou se fazer uma reflexão do olhar de cada um de vocês para a educação e para todos os servidores deste município. Não renovem promessas caso as antigas não tenham tido êxito. Este sindicato permanecerá ao lado do povo cobrando e fiscalizando na construção de dias melhores para esta terra. Seis, o caráter antecipado da propaganda também resta preenchido já que a publicação ocorreu no dia 16 de setembro de 2020 havendo previsão no artigo 11 da resolução número 23 624 de 2020 de que a propaganda eleitoral é permitida a partir de 27 de setembro de 2020. Assim, antes do dia 27 de setembro de 2020 todas as propagandas eleitorais eram consideradas antecipadas por lógico irregulares. o teor negativo da publicidade verifica-se de logo pelo pedido explícito de não voto em determinado candidato infringindo assim o artigo 36A da lei número 9.597 que determina que não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto a menção a pretensa candidatura a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e demais atos precedentes deste e dos demais regionais. Entretanto, apesar de restar configurados os três aspectos referentes à publicação em questão cabe ainda averiguar se referida crítica foi direcionada a algum candidato. De uma simples leitura da postagem não se denota a menção a qualquer nome de pré-candidato a cargo eletivo parecendo à primeira vista mero apelo aos eleitores para ter consciência na hora de votar e escolher candidatos que não sejam inimigos da educação. Entretanto, foi destacado pelo magistrado de primeiro grau que é quem está vivenciando os fatos na municipalidade que, embora não se faça menção expressa ao candidato da coligação representante atual prefeito de Morada Nova, este é o destinatário público notório da publicação especialmente ao se referir às promessas descumpridas. É do conhecimento geral a disputa entre o sindicato e o município de Morada Nova quanto ao repasse de valores do Fundef para o pagamento dos professores municipais, tendo ensejado inclusive a divulgação de octubre em desfavor do prefeito cuja ilegalidade já se reconheceu por este juízo no processo 0600 034 07 2020. Em outras palavras, afirmou o magistrado que as pessoas daquele município ao se depararem com referida publicação do sindicato representado saberiam a quem se destinava ou seja ao então prefeito e pré-candidato à reeleição. Devemos sempre que possível prestigiar a visão do magistrado nos recursos que chegam a este tribunal tendo em vista vivenciado todo o processo eleitoral do município e conhecer todos os envolvidos na demanda. Somos-se a tais fatos ter sido destacado pelo magistrado que houve divulgação de outro dó na cidade pelo referido sindicato em desfavor do então prefeito cuja ilegalidade foi reconhecida no processo número 0600 034 07 2020 já inclusive julgado por esta corte mantendo a sentença condenatória. desta forma conclui-se que todos os aspectos para configurar a presente divulgação como propaganda eleitoral antecipada negativa restaram preenchidos não havendo assim outra medida se não manter a sentença que condenou o sindicato representado a pagar a multa sentença mantida recurso conhecido e desprovido presente. Volta doutor Roberto Viana Eu acompanho o eminente relator até se não me falha a memória eu acho que eu fui relator desse processo citado no voto de sua excelência o eminente relator e de fato aqui é claro que o destinatário notório aqui da mensagem publicitária era o então prefeito candidato à reeleição maneira que o voto de sua excelência deixou bem clara a questão e eu acompanho ainda doutor Scorza Fava com eminente relator seu presidente doutor Davi com eminente relator presidente doutor Rogério com eminente relator seu presidente doutor Manstein também com relator seu presidente vou anunciar o resultado recurso conhecido e desprovido a unanimidade da cor chama a julgamento recurso eleitoral 0 066 296 15 2026 06 0060 a origem a copiar o relatório o juiz Roberto Viana Diniz de Freitas os recorrentes Antônio Almeida Neto com ligação o cuidado e o trabalho precisam continuar PL MDB PSD PT PP PTB PCdoB advogado Jonas Pio Cavalcanti e outros Recorrente Ana Patrícia de Lima Barbosa advogado também o doutor Jonas Recorrido Ministério Público Eleitoral Assunto de representação eleição de 2020 propaganda eleitoral folhetes votantes Santinhos não haverá sustentação oral com a palavra eminente relator Obrigado senhor presidente bom dia a todos esse aqui é um caso que trata sobre derrame de propaganda eleitoral no dia da eleição na comarca de Acopiara e eu tive já o sejo de trazer dois outros casos com a base fática praticamente idêntica só cuidando da situação de outros candidatos naquele mesmo pleito aqui senhor presidente é um recurso eleitoral interposto pela coligação cuidado e o trabalho precisa continuar além de Antônio Almeida Neto e Ana Patrícia de Lima Barbosa então candidatos a prefeita e vice-prefeita no âmbito de uma representação por propaganda eleitoral irregular movida pelo Ministério Público da comarca eleitoral em razão do derrame de material de Santinhos em locais de votação em que o eminente juiz de origem sancionou os representados com multa no valor de quatro mil reais então sobreveio recurso dos mesmos alegando que não havia prova da autoria e além disso que se não fosse o caso de afastar a multa que fosse reduzida ao patamar mínimo eu aqui na linha do que proposto pela doutra procuradoria regional eleitoral eu estou propondo a manutenção integral da sentença tanto quanto a imposição da multa quanto em relação ao quanto o perdão da redundância é arbitrado na origem chama atenção aqui para a leitura da eminente a partir do item 8 já que fere mais de modo concreto a quadrafática do caso digo eu que a prática da conduta estabelecida como ilícita está amparada em fotografias colacionadas pelo Ministério Público a petição inicial as citos e des registrando de forma bem clara uma quantitativa enorme de material derramado em vias públicas do município de Acopiara bem como pelo menos em quatro locais de votação consulta pública auxílio eletrônico do TRS a eleição de 2020 infere-se que nos locais de votação acima concentram no geral a maioria dos eleitores de Acopiara revelando estratégia de promoção das candidaturas dos recorrentes de seu partido de forma beneficiá-los no derramamento de santinhos volantes diante do elevado trânsito de eleitores conferindo-lhes alta visibilidade destacando ainda os locais com maior movimentação de eleitores são os supracitados Liceu de Acopiara e Escola de Ensino Fundamental Solon Guedes Cavalcante com 2.661 e 2.152 eleitores respectivamente demonstrando assim o interesse dos recorrentes de atrair irregularmente de forma sorrateira o voto do eleitor anoto que é responsabilidade dos partidos cuidar da distribuição do seu material de campanha continuo fazendo considerações de ordem genérica sobre esse tipo de ilícito eleitoral presidente para concluir assim reputando que o derrame de material de propaganda impresso constitui estratégia de promoção de candidaturas a eficácia de tal prática é acentuada na hipótese dos autos pelo fato que o município de Acopiara se trata de cidade de pequena dimensão com pouco mais de 54 mil habitantes onde referido derramamento de pleno conhecimento dos recorrentes em vários locais de votação propiciou impacto visual com potencial para influenciar os eleitores e por conseguinte trouxe potencialidade a matular e o zonomia dos candidatos além de provocar danos à estética urbana com efeito não merece prosperar a frágil alegação de ausência de prova de autoria ou anuência quanto à distribuição dos apetrechos propagandísticos por último não há que se falar em redução da multa combinada tendo em vista que as imagens colacionadas aos autos demonstram grande volume de material propagandístico alastrado em vias públicas de Acopiara cidade pequeno porte como já anotei além do mais o derrame ocorreu em pelo menos quatro locais de votação que abrange a quantidade expressiva de eleitores nas sessões eleitorais com o nítido desiderado de influir o eleitor de levá-lo a decidir seu voto tomado pelo efeito visual causado por tal modalidade de propaganda ademais ainda que seja avaliada positivamente a primariedade da conduta dos candidatos recorrentes como eles defendem assim mesmo entendo a estricta observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que deve ser mantida a penalidade pecuniária imposta no valor de quatro mil reais até porque se trata a meu ver de valor módico diante da reiteração de conduta irregular em diversos locais de votação como foi anotado aqui foram quatro locais de votação assim senhor presidente entendo que é importante que esse freio pedagógico seja imposto por essa corte de maneira que eu estou propondo aqui e fico à disposição para algum esclarecimento o desprovimento do recurso na linha do que defendido pela douta PRE mantendo a sentença de origem na íntegra senhor presidente então em caminho pelo desprovimento do apelo na hipótese como vota doutor Scorza Fava foi eminente relator senhor presidente doutor Davi Sombra acompanha integralmente nosso decano doutor Dom Rogério senhor presidente acompanha o eminente relator só consignando que eu tinha ficado aqui ao ler o voto de sua excelência em dúvida quanto ao valor da multa porque de acordo com o dispositivo legal ela varia de dois a oito mil reais porém tendo em vista que a reiteração da conduta os santos foram distribuídos em vários locais como bem ressaltado então acho que a multa seria mais adequada nesse patamar acompanha na íntegra doutor doutor também acompanha o relator parabenizando pelo voto que foi preferido doutor desembargador Raimundo acompanha o relator presidente vou proclamar o resultado recurso conhecido e desprovido a unanimidade da cor chama a julgamento o recurso eleitoral de número 0600 213 95 2026 060028 a origem é Juazeiro do Norte o relator é o juiz Roberto Viana Diniz de Freitas recorrente do Ministério Público Eleitoral recorrido Guilherme antes o Pereira Brito o assunto representação eleição de 2020 propaganda eleitoral folhetos votantes santinhos não haverá sustentação oral com a palavra o eminente relator obrigado senhor presidente aqui também o pano de fundo aqui do caso é também uma imputação de derrame de material de propaganda no dia da eleição em Juazeiro do Norte todavia a contrário do senso do caso anteriormente aqui analisado na origem o juízo da zona eleitoral de Juazeiro do Norte julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada em face de Guilherme Anderson Pereira Brito mais conhecido como Guilherme Tambaú por entender que não restou configurado o ilícito eleitoral de derrame de material de propaganda sobreveio assim recurso do Ministério Público Eleitoral e aqui inclusive a Douta PRE corrobora o entendimento do juízo de origem pela improcedência o qual também estou acolhendo estou propondo o desprovimento do recurso do Ministério Público para manter o juízo de improcedência na origem aqui a alegação era que o recorrente no dia aliás a alegação do recorrente é que o recorrido no dia 15 de 11 de 2020 a data das eleições localizou em frente a sessão eleitoral localizada na Escola de Ensino Fundamental Fundação Educacional Rotary Avenida Padre Nestor Sampaio 120 Lagoa Seca Juazeiro do Norte diversos materiais de propaganda santinhos do representado candidato ao cargo de vereador na cidade de Juazeiro do Norte Guilherme Anderson Pereira Brito ocorre que analisando a prova que foi juntada pelo Ministério Público Eleitoral tratado de apenas três fotos e na verdade retratando a mesma quantidade de santinhos só apenas de ângulos diferentes e com o enquadramento muito restrito de maneira que não dá realmente para ferir vossas excelências podem tentar analisar aí do material que acompanha inicial a existência de ofensa ao bem jurídico tutelado são pequenos uma pequena quantidade de santinhos tomados por ângulos diferentes de maneira que eu estou também aqui propondo a manutenção do entendimento do juízo de origem faço considerações aí no meu voto e sinto inclusive um trecho do doutor parecer da Procuradoria Regional Eleitoral em que sua excelência doutora Lívia ela apontou não resta dúvida que as três fotos anexadas aos autos se referem ao mesmo pequeno maço de santinhos localizados no mesmo local apenas foram fotografados em ângulos diferentes é importante ressaltar ainda que não é possível identificar se os santinhos estão em local público conclui-se que no caso em análise as provas apresentadas mostram-se insuficientes para a caracterização da conduta vedada não sendo bastante para a caracterização a constatação de que houve efetivamente derrame de santinhos em favor do candidato e eu sigo entendendo que para que houvesse ofensa ao bem jurídico tutelado teria que demonstrar realmente uma grande quantidade um acervo considerável inclusive que as circunstâncias de local fosse realmente demonstrado no sentido de que ali houve realmente efetivamente um derrame de santinhos pode ter havido todavia não houve prova digamos assim da materialidade aqui do delito muito menos da ofensa ao bem jurídico tutelado então senhor presidente consonância comparecendo a douta PRE estou votando no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso mantendo a sentença que julgou improcedente a representação tendo em vista que não restou a demonstrada a ilicitude na espécie como voto como voto o doutor Escorça Fava o eminente relator senhor presidente doutor Davi o eminente relator presidente doutor Rogério o eminente relator senhor presidente doutor Jorge também com relator senhor presidente doutor desembargador com relator presidente eu vou proclamar o resultado recurso conhecido e desprovido a unanimidade na cor o décimo primeiro já foi votar já foi julgado o décimo segundo recurso eleitoral 0600 55979 2026 0017 a origem é Itapipoca o relator juiz Davi sobre Peixoto o recorrente é Fábio Pires da Costa advogado Raul Loyola de Alencar Sobrinho segundo assunto prestação de conta eleição de 2020 candidato cargo vereador com a palavra eminente relator não haverá sustentação oral obrigado senhor presidente eminentes pares um caso muito simples as contas foram desaprovadas sobre o fundamento de que houve um atraso na entrega dos relatórios financeiros e o magistrado singular considerou isso como uma inconsistência grave no entanto os relatórios foram entregues efetivamente foi feita a análise das contas e na linha do que bem concluiu a doutora procuradoria na eleitoral eu estou sugerindo uma pequena reforma da sentença apenas para aprovar as contas mas com as ressalvas certo nos termos do artigo 69 resolução 23 463 barra 2015 eu não considero esse fato tão grave apenas um erro material assim como eu estou concluindo a peça venha para fazer a leitura da emenda ficaria à disposição a partir do item 2 e item 3 na sentença recorrida de 12 47 84 27 o juiz a qual julgou desaprovadas a prestação de contas da agremiação partidária fundamentando que o atraso na entrega dos relatórios financeiros abre aço constitui inconsistência grave pois obsta o controle com o mitante de regularidade das contas pela justiça eleitoral bem como o controle social podendo dependendo do caso repercutir na regularidade das contas finais nos termos do parágrafo 7 do artigo 47 da resolução 23.607 barra 2019 no tocante ao descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido no artigo 47 cis 1 da resolução TSE 23.607 barra 2019 verifica que de fato o candidato não cumpriu o referido prazo todavia entende-se que a referida regularidade não se mostra apta por si só a desaprovar as contas de campanha dos candidatos por se tratar de uma mera irregularidade formal na forma do disposto do artigo 69 da resolução TSE 23.463 barra 2015 precedentes e outros regionais também o parecer da outra procuradoria eleitoral opinando pela reforma da sentença e consequente a aprovação das contas com ressalvas setença reformada estou conhecendo do recurso e provendo mas apenas para a aprovação das contas com ressalvas a proposta de voto presidente vota doutor feitosa está sem áudio doutor Rogério senhor presidente eu já adianto que vou acompanhar o relator eu só pondero quando a aprovação de contas com ressalvas em quando a situação em julgamento não tenha de fato comprometido a regularidade das contas eu digo isso porque a aprovação com ressalvas ela tem com ressalvas ela tem um significado vou trazer um processo agora na sequência que também é com aprovação com ressalvas mas eu vou até ponderar se for o caso pela exclusão da hipótese com ressalvas nesse caso como um atraso na entrega do demonstrativo financeiro eu acho que de fato comprometeu um pouco naquele momento mas foi sanado a fim de que a aprovação seja de fato com ressalvas então acompanho sua excelência doutor Geode também acompanho o relator senhor presidente desembargador Raimundo Nonato também senhor presidente com relator doutor Roberto acompanho eminente relator doutor Scorza Fava com eminente relator senhor presidente proclamar o resultado recurso conhecido e provido para aprovar com ressalva as contas do recorrente decisão unânime da corte chama julgamento do recurso eleitoral 0600 212 14 2026 0600 60 a origem a copiara o relator o juiz Rogério Feitosa recorrente Denis Rodrigo Bastos advogado Rangel Pereira Ribeiro a sua prestação de conta eleição em 2020 candidato cargo vereador não haverá sustentação oral com a palavra eminente relator muito obrigado senhor presidente aproveito para para cumprimentar vossa excelência é a primeira sessão que eu participo na presidência efetiva de vossa excelência antes participei como vossa excelência na presidência em exercício cumprimento também o eminente vice-presidente corrigidor esbarrador Raimundo Donato os demais membros da corte doutora Lívia nobre representante do Ministério Público servidores do Tribunal Regional Eleitoral seu presidente o caso de julgamento diz respeito a um recurso contra a decisão que desaprovou as contas de campanha do candidato a vereador tendo em vista que ele teria extrapolado o limite legal para destinado a aluguéis de veículos no caso eu fiz um resumo da sentença o resumo da emenda está no item 3 eu penso pergunto ainda água curta se eu já poderia iniciar do item 4 que é praticamente a parte que interessa sim em minha parte e tem 4 no caso concreto tem-se que as contas de campanha do recorrente referentes à eleição de 2020 foram desaprovadas por a extrapolação do limite de 20% dos gastos com aluguel de veículos automotores em desacordo ao disposto no artigo 42 esses dois da resolução TSE 23607 barra 2019 observa-se que as despesas com aluguel de veículos na campanha do recorrente totalizaram 2.500 reais tendo em vista que o total de gastos da campanha envolveu o montante de 3.395 reais com o seu distrato final da prestação de contas foi ultrapassado o limite de 1.821 reais representando aproximadamente 53% do total de gastos efetuados pelo recorrente comprando os atos verificados assim que a irregularidade apontada subsume no disposto no artigo 42 inciso 2 da resolução TSE 23609 de 2019 em valores expressivos em comparação ao total de gastos da campanha contratada de forma a revelar gravidade capaz de imacular a regularidade das contas recurso conhecido e improvido sentença mantida por seus próprios fundamentos é como voto seu presidente estou à expulsão da corte ok doutor como vota o doutor doutor george como relator seu presidente como vota o desembargador nonato como relator presidente doutor roberto com relator presidente doutor escorça fava com eminente relator doutor navio sombra com eminente relator presidente vou proclamar o resultado recurso conhecido e desprovido a unanimidade da corte chamar julgamento recurso eleitoral 0600 333 25 2026 06001 origem fortaleza relator juíza camilio moreira caro recorrente benigno de sonza carneiro júnior advogado patriche esteve batista e outros assunto prestação de contra eleição 2020 candidato cargo de vereador não haverá não é doutor desculpe camilio não doutor porque aqui não eu estou com a pauta antiga o doutor rogero feitosa desculpe doutor rogero não haverá sustentação oral vossa excelência tem a palavra está com a palavra muito obrigado muito obrigado senhor presidente cumprimento mais uma vez todos os membros da corte senhor presidente esse processo de julgamento até fiz referência agora ao anterior julgado por sua excelência o eminente juiz doutor davi sombra estou trazendo voto pela aprovação das contas vou ao final para depois voltar ao início pela aprovação das contas com ressalva mas nesse caso eu queria propor a corte se a corte concordar de tirar as ressalvas e continuar e aprovar as contas terem visto que na realidade é que não foi uma irregularidade doutor davi como houve no caso anterior no caso em questão o candidato ele apresentou toda a documentação só que ao final doutor eduardo ficou aqui no item 2 da emenda já disponibilizada um dos cheques que ele teria apresentado cheque no valor de 850017 no valor de 9.800 reais ele teria sido debitado no dia 13 de 11 de 2020 doutor Jorge mas ele voltou por divergência na assinatura e o juiz entendeu que esse dinheiro teria voltado para para a conta e não teria aí ter tido origem desse numerário o problema a questão é porque posteriormente foi emitido um novo cheque para pagar essa conta já que o cheque voltou por divergência de assinatura e sendo divergência de assinatura não podia representá-lo já que não tem como o banco pagar um cheque por divergência de assinatura nem uma reapresentação então houve a emissão de novo o cheque para pagar essa conta o problema é que ao ele juntar os extratos bancários uma das páginas do extrato ela ficou fora de ordem e o que deu a entender de que esse cheque efetivamente não teria sido quitado posteriormente ele demonstrou em grau de recurso e até no ID 2511 2020 tanto está no parecer da SCI na manifestação da SCI como no parecer do Ministério Público que de fato houve aqui um equívoco talvez uma questão de desorganização não entendo nem como uma irregularidade então com essas considerações o voto até então é pela aprovação das contas com ressalvas eu entenderia que sugerir tirar as ressalvas porque não houve aqui nenhuma irregularidade nenhuma falha mas sim um equívoco até na hora de se consultar o processo na origem então com essas considerações eu encaminhei o voto pela o conhecimento do recurso e pela reforma da sentença para aprovar as contas do candidato sem ressalvas tirando agora essa parte das ressalvas como vota o senhor presidente ok doutor como vota o doutor Jorge acompanho o relator inclusive nessa proposta de aprovar sem ressalvas considerando que de fato não há realmente nada que implique uma falha de prestação de contas talvez um equívoco na irregularidade na forma de apresentação mas que foi corrigido a tempo então com o relator desembargador Raimundo qual o relator presidente doutor Roberto eu vou pedir venho ao eminente relator eu vou manter a ressalva eu entendo que a aprovação sem ressalvas é para aquela prestação de contas que realmente está formal e materialmente ígida sem qualquer laio de dúvida no caso é que embora tenha havido esse equívoco sem dolo de impedir a fiscalização eu acho que merece sim a posição da ressalva portanto só nessa parte é que eu divido do eminente relator como vota o doutor Scorsafava eu também senhor presidente vou pedir a respeitosa venha eminente relator para me acostar a divergência inaugurada pelo doutor Roberto como vota o doutor Davi Sombra obrigado senhor presidente é um caso bem interessante mas eu peço venha em divergência aqui no próprio parecer da unidade técnica eles reconheceram que o cheque efetivamente outro devolvido fora pago no mesmo valor para jogar um segundo cheque mas de forma fidedigna no mesmo valor e que na verdade teria havido uma inversão da ordem das páginas oito e nove dos extratos então talvez tenha sido um mero equívoco mas seja a aprovação não penso ser necessária a peixa de ressalto então eu acompanho para que vende mais uma vez a investigação ok eu vou proclamar o resultado reconhecido e provido para aprovar as contas do recorrente ok então senhor presidente então ficou sem ressalvas não é isso não mas a conta do recorrente se foi aprovado se foi provido não precisa falar sobre ressalvas não é porque eu vou ter que só corrigir a emenda e o voto é você corrige a emenda ficou aprovada sem ressalvas é sem ressalvas por maioria quando for corrigir só faz tirar o 100 decisão por maioria agora vencida a pauta fui comunicado pelo doutor que hoje não tem expediente e eu pergunto se tem alguma comunicação não se o presidente de minha parte não então nesse caso eu vou agradecer a presença de todos e declarar encerrada a sessão e até segunda-feira se é assim o criador nos permitir que todos nós estejamos aqui eu digo aqui porque faz coisa que nós estamos no tribunal cada vez cada um tem sua casa por saúde paz e harmonia amém até amanhã 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 tchau tchau tchau